Você me somou na praia? Da fota? Qual o outro lugar favorito no sul do país? Só fala Floripa, só pode Não sei, eu fui pro sul já? Eu fui pro sul uma vez numa convenção do trabalho, velho Foi na costaão do Santinho, então é o único lugar que eu conheço Nossa, tu nunca veio, tu nunca veio jogo no sul? Não Pô, Fefo, tá perdendo, viu? Imagino Música de Warcraft? Qual é o seu lugar favorito no sul? Buenos Aires Não tá errado Não, mas eu não gosto de Buenos Aires não, cara A Buenos Aires é legal, pô Não, não é não Aquela merda Aquela merda É uma São Paulo mais suja E mais abandonada E cheia de nego falando castelhano Eles falam castelhano Eles falam espanhol E cheia de argentino, isso é verdade A Buenos Aires é legal, pô Não, eles falam castelhano, caralho Não Não é castelhano? Não Teoricamente Não é uma divisão oficial, tá? Mas na Espanha se fala castelhano E na América Latina se fala espanhol Espanhol latino Porque é o espanhol dos castelhos, né? Aham Fala Flavio Oh, valeu pelo follow aí, Flavio Apareceu aqui, mas eu não tava ao vivo Deixa eu dar um refresh aqui, ó Ae, agora apareceu O que que tá... O que que tá... O que que não conectou ainda? O Daniel conectou? O Daniel tá aí? Não, o Daniel não conectou não Não, tá E se ele estiver, ele tá se fazendo de mudo Porque ia ser muita injustiça Era muito alta a música Ai, Denis Hum Red Guardian entrou na... Na orb do Ultibus Básico, não sei o que E tiraram o... O abutre da Mega Orb Menos um Menos um Gol, gol Faltam só 18? Um ano Um aninho aí Pelo menos E aí E aí, galera, beleza? E aí E aí E aí, meu? Nossa, quanto tempo que ele escuta a voz do Will Opa Até pensei que era um cara que ele ia me assaltar Caralho Não torço pro Corinthians não, porra É, não sei não, hein Com esse sotaque aí fica... Fica difícil acreditar É Opa Tá aqui Zona Leste, né? Zona Leste é boa Tô falando muito, mano Mano Cara, fala um pouco Falo tanto não, mano Todo mundo fala mano pra caralho Pô, mano Pô, mano Não fala muito mano não, mano Porra Tá tirando Link da stream Link da... Música Link da stream Link da stream O Daniel logou aqui no... Poiso já Deixa eu já mudar aqui pra galera já ver a tela Aí, o Flávio tá falando que você fala mano pra caralho Will A sugestão que eu ia te dar ao invés de pegar o toughness pegar mais dois de força, viu? É... Porque aumenta o teu dano, aumenta o teu dano e a tua chance de bater 5% aumenta a sua chance de bater e aumenta em 1 de dano cada vez que você acerta Não é nada do que o Feifo passou pra mim ali Não, lembra que você pode pegar um talento Você pode pegar um talento ou dois pontos de atributo Aí você tá valendo seus talentos, entendeu? O que ele tá falando é Como você não tinha pego o seu fighting style no level 1 Eu peguei o dual weapon pra você Que você tá lutando com duas espadas, faz sentido E aí você tinha agora um talento pra pegar no level 4 Como você tinha falado que eu queria pegar o toughness Eu falei, beleza, vou te dar o toughness Só que você pode pegar dois pontos, entendeu? De atributo O ideal mesmo é você maximizar isso daí Deixar no 20 o quanto antes Porque assim, todos os golpes eles vão acertar com mais frequência E cada vez que você acertar, vai acertar com... e vai doer mais Tá, mas pelo que eu entendi, ou era uma coisa ou era outra? Isso E aí o Feifo liberou pra usar as duas, é isso? Não, é porque, vamo lá Você como fighter no level 1 Você pega um negócio chamado fighting style Você não tinha pego, não tá? Não tinha nada na sua ficha de fighting style Ah, eu só não peguei de trouxa mesmo, você tá falando? Isso, aí eu fui lá e te dei o 2 weapon fighting Pra você poder usar as duas espadas Caralho, fudido, filha da puta É um caralho mesmo E aí agora no nível 4, você pega dois pontos de atributo ou um talento, entendeu? Ou me pega aqui Oi? Eu prefiro pegar o Denis É... É 100 miler noção Cara, mas assim Eu queria a parada lá do toughness Mas eu posso ter também esse level 1 que eu falou aí Não, se você quiser o toughness, pelo amor de Deus, o personagem é teu Eu só falhei da força Porque eu achei que se Você tava reclamando que você tava batendo e tava errando muito E quando você batia e não dava muito dano Eu falei assim, ah, já que é assim, já peguei você pôr de uma vez Entendi Porque que acontece, se você pegar mais dois pontos de força Você vai ganhar mais um no seu modificador pra atacar e de dano, entendeu? Uhum Você vai ter mais um de chance, mais 5% de chance de acertar e mais um de dano Eu não tenho isso aqui E mais um de dano Só que eu não vou ter nada do toughness, né? Não, só não É, você não vai ganhar aqueles pontinhos de vida Não é um é outro Você vai deixar de ganhar oito pontos de vida, nessa comparação aí É... E cada level que eu subo, de 8 vai pra 10 10 vai pra 12 e assim vai, né? Não, o que muda não é isso O que muda é que a cada nível, além dos... Você vai ganhar um HP aqui, que eu não lembro agora a conta de cabeça, tá? Aí você vai ganhar, além disso, você vai ganhar dois Não, o dobro do seu level é uma vez só, é agora Você ganha dois de HP a mais por nível É isso, esse dobro do teu level é uma vez só O dobro do level é uma vez só, é one shot É só no primeiro nível Ah, tem certeza, cara Sim, é o que tá escrito aqui Ah, tô ali errado Eu tava achando que era tipo 8, depois 10, depois 12 Não, se for assim Seu HP máximo aumenta por um montante igual duas vezes o seu nível Quando você ganha esse fit, né? Esse talento Quando você ganhar um nível, depois disso Seu HP máximo vai aumentar dois pontos adicionais Ah, entendi, é verdade Então se você ganhar 6, você vai ganhar 8 Se você ganhar 2, você vai ganhar 4 E eu não lembro como é que tá aqui no... Tem vários jeitos de aumentar o HP Eu não lembro como que tá aqui no Fantasy Ground Acho que tá no padrão Você ganha... Então, se você não baixou o negócio que eu falei pra você baixar Você ganha metade do nível mais modificador de construção É isso aí, então tá desse jeito Que no seu caso, no próximo, você ganharia... Então você ganha 5 mais modificador de construção É isso aí Que no seu caso é 2 Então você ganharia em vez de 7, 9, entendeu? No próximo nível Entendi Não, então eu vou na parada do que o TT Deu de ideia aí Melhor já É que você quer machinar o pessoal, não quer? Quero É, eu sou... Eu sou... Batedor Esse é o Samurai X, pô Esse é o Samurai de um grupo Exatamente Então beleza, tudo bem É isso aí Mano, pior que você ganha namorado com o Samurai X Eu falei uma vez, mas... Pera aí, mas não tem nada a ver com o Samurai X, né? Cala a boca Nada... O Samurai X não lutava com duas espadas Ele usava uma katana, né? Tipo, nem nada O real que eu queria mesmo Ele lutava com duas espadas Ele não disse com qual personagem do Samurai X Não, mas ele lutou com duas espadas quando ele era o Batosai, tá? O retalhador? No... Quando ele... Que toque ele Batosai? Você assistiu o OVA dele? Assistiu No OVA dele, ele usou várias vezes duas espadas Beleza, deixa eu salvar aqui Já mexe isso aí O que vocês acham melhor? Eu pegar o Invisibilidade ou... Sugestão Melhor o Will Logar no Fantasy Ground Eu acho... Eu tô fazendo update aqui É o seguinte, você quer... Você quer influenciar as pessoas com maior efetividade falando merda que é o que você faz? Sugestão Você quer ser um viadão e fazer as pessoas passarem por algumas situações menos complicadas? Tipo, passar invisível por um lugar que não dá pra passar? Usa isso Tipo, não pega invisibilidade e caça no Denis Exatamente, foi isso que eu pensei Invisibilidade? Por que que você pode pegar invisibilidade? É... Porque ele é uma magia, caralho De nível 2 Eu tenho uma magia de nível 2 e uma Cantrips Eu tenho uma magia de nível 2 e uma Cantrips Eu tenho uma magia de nível 2 e uma Cantrips Que você aumentou sua magia e sua Cantrips agora é isso? É, exatamente Cantrips não, level 4, uma, spells não, uma... Invisibilidade pode caçar no outro ou só, pessoal? É... Em outro Ah, então pega invisibilidade pra caçar no Denis. Se isso daí der certo, eu vou assassinar geral, tá ligado? Meu, imagina, agora ele vai matar os bons, tipo... O cara morreu. Será? Sim, sim. Sim. Como assim será? Você tá louco? Perdendo a sua do perigo? 3, 4, 3, 4. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Real, o que eu queria mesmo era conseguir usar qualquer espada que eu quisesse tunadíssima nas duas mãos e foda-se esse peso do caralho aí. Era só você jogar com uma raça que é muito grande. Mas eu não quero ser gigante, eu quero ser dragão fudido. Mas não tem raça gigante, só pra avisar. Ué, e aí, Fife, porra? Aprende Titan's Grip e já era, mano. Titan's Grip? na 3.5 tinha tá uma coisa que é tipo o titan's grip que vou deixar você usar uma arma de duas mãos numa mão só infelizmente não tem você gostava demais de jogar de Warrior de Fury mano era muito divertido é louco hoje eu falo agora para você para colocar aí ó a quem trip you tá eu vou eu vou escolher a ilusão menor e invisibilidade e você viu que eu peguei de magia não eu peguei miste step e eu sou eu sou envolto numa névoa e teleporta 30 pés de distância e digite apresenta viraram um cara escroto faz o que normal e pegou e de que ele pegou prestidigitação nunca mais o digite vai ficar sujo quando ele não quiser prestidigitação é tomaturgia né é é minor e luz de qualquer outro e invisibilidade é uma magia de level 2 a apresentação vale para fazer muita coisa viu e aí Amém. Tira isso aqui, tira isso aqui, colocar no lugar certo, né? Tô pensando agora aqui, terminou o update. O módulo que você tá tentando usar não está carregado, hã? É vírus, cara. Vírus é foda, mano. Listo. Vinte e onze. E resumo. Ele é aqui, tudo certo. Sound muted. Sound resumed. Ué? É, será que vocês... Você não tem o Volo instalado? Volo? Ah, tem sim. Tenho. Tem o Volo, tem os Anaters. Não, não, não. Exóticos. Ó, talvez vocês tenham que download num módulo novo chamado Advanced Weapon Damage, tá? Já dei. Para funcionar uma das armas lá. Ah, Saiu uns. Power off. Power on. Pronto, de load aqui também. Até arruma o negócio da arma lá. Então, quem atacar com duas armas, já dá... Já arruma aí qual que é a arma principal, qual que é a off-hand. Agora, para o Will, não faz tanta diferença. Por quê? Porque você pode... Porque você pegou two weapons fight style, ué. Agora, você adiciona o seu modificador com as duas. Porque toda vez que estava batendo, você estava perdendo três de dano. Bom, vamos lá. E agora dá quatro. Quem vai fazer a... Tá diferente agora, as iconizinhas aqui, né? Tá, eu instalei outra parada aí. O Dan vai fazer a recapitulação, porque ele é o... Ele é o bardo. Tem que fazer isso numa música? Não. Se você fizer, você ganha a inspiração, segundo o mestre. Não, não. Mas se fizer e for uma bossa, você ganha uma desinspiração. Tem uma desvantagem quando eu quiser. Você ganha o desespero. Cara, o banho do Daniel está muito baixo aqui para mim. Para você também? Está um pouco baixa. Mas se quiser, clica com o botão direito no Daniel aí no TeamSpeak. Põe change volume. E aí aumenta. Bem, então... No jogo passado, nós estávamos na casa daquele escutinho... ...dragão. Teve um fiasco de uma conversa no começo e... Bem, concluiu-se que todo mundo ia ver o dragão. Decidimos não matá-los na casa. Fomos até onde o dragão estava e o dragão ficou poucas ideias e começou a devorar os cutistas. Mas começou a meter o pau no dragão. Ficamos uma luta bastante acirrada, bem divertida. Até meio sem som, né? É, foi bem... Deu um tesão, não deu? Ele culminou na desistência do dragão por W.O., que ele saiu voando. Isso foi depois de quase matar o... O Bartuque e matar o Vorvarax com... Quase mataram o Vorvarax, não matou. Ah, é verdade, quase mataram. Tá, me larga mesmo pra morrer, beleza. Você só não... Deixa eu deixar bem claro, tá? Você tomou um bapho do dragão que te deu morte instantânea. Você só não teve que fazer outra ficha porque você não estava aqui. E não foi você que escolheu estar perto do dragão naquela hora. Mas se fosse qualquer um dos moleques que tivesse acontecido o que eles estavam aqui, ou se vocês tivessem aqui, tivessem decidido estar na frente do dragão naquela hora, e tivessem tomado esse bapho e ter tomado instantânea, você estava jogando contra o ficha hoje. Pô, mas alguém pensou em tocar uma ideia com o dragão, com o meu personagem? Porque eu falo a língua dos dragões. Ah, é. Ele ia se colocar no colo. Não se esqueça que a sua raça não é amiga dos dragões, tá? Ah, a sua raça odeia dragões. É, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas dá pra trocar uma ideia. Ah, é. A ideia que você quer trocar é a minha espada no teu cu, tá ligado? Ah, ele é só agressivo. Mas às vezes é da convergência, da divergência, fala aí, Will. É, exatamente. Nada com uma boa conversa, é copo de cerveja. Ele evitaria briga com o dragão metálico. Mas era cromático, não era pra ter ideia, né? Trocar ideia nem fuder, né? Não tá bom, confio em vocês. Dragão croma. Depois, continuando, depois da luta, nós vasculhamos uma partezinha da cidade onde tinha a estátua, que de Guidinho quebrou. Com um dedo, não esquece. Com um dedo, exatamente. E andando, entramos numa única casa que não havíamos entrado. Tava o Drup. Achamos o Drup. Conversamos com o Drup. Ele não sabe onde tá aquele velho FDP, que... Quero muito matar ele. Todo mundo quer matar ele. E o Drup agora se acha o rei daquela cidade. E como não conseguimos achar aquele velho, nós estamos indo para Neverwinter. E que uma das coisas que é importante que nós vamos fazer lá vai ser pegar itens para magias. Muito bem. Tá de noite, né? Vocês lembram que vocês ficaram durante o dia, lá na Batalha com o Dragão e tal. Ficaram um pouco mais na cidade e vocês começaram a viajar durante a noite, né? A trilha, a rota mais comum de Thundertree até Neverwinter, vocês sabem, né? É o conhecimento comum dessa região. Que é seguindo o rio ali, né? Pra não... Uma rota mais movimentada, onde tem menor risco de encontros. E também, o caminho mais rápido. Por aí vocês vão, né? Eu vou assumir. Sim. Não, eu quero o caminho mais difícil. Hoje tem chance de se fuder. Você tá acompanhando a RPG da quinta-feira? Tá, eu vou assumir. Bem. Vocês vão demorar a noite inteira, tá? Pra ir pra lá. Vocês estão descansados, né? Então eu vou assumir que vocês estão todos alertas durante a viagem, tá? Nenhum de vocês vai descansar. Nenhum de vocês vai descansar. Nenhum de vocês vai falar, não, eu quero descansar porque sim. Beleza, pode dormir durante a noite. Vocês vão revisando na carroça, mas... Não tem nenhum benefício nesse momento. Vocês descansaram. Ah, não. Na verdade, não. Desculpa. Vocês passaram a noite lá. Foi mal, foi mal, foi mal. Depois da rota da água, vocês passaram a noite lá. Vocês descansaram. Tem razão. Vocês estão saindo agora no período da manhã. Eu lembro. Isso, é. Vocês estão saindo agora no período da manhã. Vocês vão chegar em Neverwinter no final do dia. Dia de viagem até Neverwinter. Beleza. Vocês começam a viajar, então. Durante o período, conforme vocês vão se afastando de Thunder Tree, né? E deixando a floresta de Neverwinter pra trás. Vocês vão se sentindo mais calmos, tá? Aquela lembrança da batalha, ela vai... Não é que vocês vão esquecendo, mas ela não atormenta mais vocês. Até você escutar o bater de asas. Vocês viajam tranquilamente durante o dia. Não encontram ninguém na rota, tá? Vocês passam por algumas vilinhas, algumas fazendas, tem umas casinhas. Vocês não veem pessoas pra fora das casas, tá? Lembra quando vocês vinham pra cá? Vocês viram algumas pessoas, criança brincando, pessoal trabalhando, né? E etc. Vocês não veem mais isso, tá? Vocês não encontram nenhuma pessoa. E encontram bem poucos animais, tá? Bem menos do que vocês encontraram no caminho pra cá. Pequenos animais, pássaros, coelhos, né? Essas coisas que passam por aqui. É... No final da tarde, quando vocês estão se aproximando de Neverwinter, vocês pela primeira vez encontram pessoas vindo. Vocês encontram um batalhão de soldados vindo na direção contrária de vocês. Vocês encontram mais ou menos alguns seis, sete soldados vindo. Eles estão se aproximando de vocês. E vocês percebem que conforme eles se aproximam, eles... Eles não sacam as armas, mas eles colocam as mãos nas armas. Eles seguram o estudo com mais firmeza. E vocês conseguem ver? Aqui é uma parte mais plana, né? Vocês conseguem... Vocês já veem Neverwinter, né? No fundo. Vocês veem que vem mais soldados atrás deles, tá? Os soldados, conforme se aproximam, eles... Eles... Se dirigem a vocês. Eles falam... Alto lá! Quem vem? Qual o destino de vocês? E quem são vocês? Somos viajantes e... E aventureiros. Acabamos de... De vir de uma... De uma luta muito difícil de entender a tree. Tá legal. Trovou árvore. Chama de português, vai. Trovou árvore. Exatamente. Eles se entreolham... Não somos inimigos. Meus caros. Eles se entreolham alguns. Normalmente, quando você fala que não é inimigo, levanta muita suspeita. Eu não vou falar isso. Sério? Mas já que você fez questão... Já que você fez questão de afirmar que você não é inimigo... Continua, por favor. Não. Tá vendo o batalhão, mano? Eu vou falar... Não, eu não preciso falar sobre isso. Tipo, faz qualquer outra coisa. Fala... Olha, o tempo tá bonito. Porra. Qualquer outra coisa. O cara parado no ablito, sou seu policial. Eu não sou bandido, tá? É. Não tô com arma no porta-mala, tá? Policial. Bom, eles se entreolham. Alguns seguram a risada. Pouco, assim vocês percebem. E eles falam... Trovou árvore. Como é que vocês estão andando aqui, aberto? Vocês não ficaram sabendo? Dragão que a gente suspeitava que tava na floresta. Ou sovou pra algum lugar. Nós sabemos onde ele está. Estamos em uma patrulha. Para ver se ele não causou dano às propriedades aqui. E para ver se nós encontramos aqueles malditos cultistas. Que vivem causando encrencas com dragões. Vocês, por acaso, não seriam cultistas, não, né? O Digdim se levanta nessa hora quando ele fala de cultista. Pegando a mochila cheia de coisas. Nós pegamos o cultista! Digdim, Digdim, ajudou a fuder com eles. E joga a mochila pra eles. Eles estavam tentando pegar pessoas para o culto. Mas viraram comida de dragão. Comida de dragão! E nisso ele parece um maníaco mesmo. Jogando as coisas, panfletos. Nós somos guardas. Eles sacam as armas. Pega uma corneta e toca uma corneta. O batalhão atrás começa a se apressar. E eles falam... Sabíamos que encontraríamos os cultistas aqui. Vocês causam muita bagunça. Vocês vivem trazendo... Eles morreram, burro! Porra! Alto lá! Alto lá! Não somos cultistas! Pô, eu tenho um alaúde! Bombardo! E panfletos! Olha esse grupo! Temos um dragão aqui. Você acha que ele é cultista? Ele odeia dragões? Eles se olham. Só cultistas andam com esses panfletos. Para arrecadar mais pessoas doentes para o culto deles. Isso é pilhagem de guerra. Nós tiramos de lá. Porque vai que alguém, algum desavisado chega e pega esses... Esses panfletos e quer distribuir. Vamos queimá-los! É! O que esses idiotas aqui estão tentando dizer? É que o dragão comeu eles todos. Eles... Eles não se acalmaram, tá? E o batalhão lá atrás está se aproximando. E eles falam... Nada nessa história faz sentido. Quem queria falar com o dragão? Por que atacariam os cultistas? E por que estão com os panfletos deles? Nada disso faz sentido. Pois é. Já foi longo. Pra mim. Já foi longo. Vamos ter que levar vocês... Para a prisão. E aí o juiz vai decidir. Como é que é o nome do cara que a gente está ajudando? Mas a gente não fez nada. Como é que é o nome do cara? Espera aí. Como é que é o nome daquele filho da puta? Que está tomando conta de Fandelver agora? Gente! Gandrey é o anão. Não, eu quero saber do mano. É a aliança dos lords. É o Dorian, não é? Caraca, mano. Eu não lembro o nome dele. Ah, não, não. Daran é o elfo. Porra! Como é que é o nome do... Do... É, nesse canal está tudo aí. Não, eu não estou notando muita coisa dessa campanha não, mano. Estou indo mais em espontaneidade aqui mesmo. Eu estou notando nada de quinta. Eu já bato a mão. É o Daran. Não, o Daran é o elfo. É, ele pediu para a gente matar o... É o elfo. É o elfo da fazenda, dos pomares. É... O nome dele era... Porra! Eu acho que não era esse o nome dele não, Rafael. Não? Não. Daran mesmo? Vocês querem que eu fale? Eu posso falar, eu não vejo problema. Fala logo. Sildar! 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 Verdade. Então, o Diguidinho na hora fala... Pergunta para Sildar! Sildar sabe de tudo! Manda correspondência, ele está em Fandelver! A gente está ajudando o Sildar! Sildar! Ele está em Fandelver! Ele está em Fandelver! Ele está em Fandelver! Não existe mais! A mina foi tomada há muitos anos! Fandalim, porra! Burro! E... É, desculpa, gente. Eu que o Diguidinho não tem papas na língua. É... Ele é aquele prefeito gordo! Estão tomando conta da cidade! Chegou outro batalhão! Ok! Somando os dois, tá... Cara, tem uns 20 para mais cavaleiros vocês, como estão assim, soldados bem armados. Caralho, galera, não tem mais o que fazer, Livro, do que parar... Eles são dragões púrbora! Do que achar um dragão que saiu voando da floresta? Eles são dragões púrbora! Não, mas eles podem saber onde é que está o dragão para não atacar a cidade deles? Ué! Informações! Mas o dragão saiu voando! Não sabe para onde, não sabe onde ele pousou! Não, mas eles estão tentando encontrar o dragão, né? Exato! Tem que ter sorte, isso? É o trabalho deles, o rei que manda, né? Aliás e dos lords, no caso! É! É... Chega um outro cavaleiro... Cês... Cês entendem que a patente dele é maior do que o primeiro, tá? E realmente é! O primeiro faz uma continência para ele... Deixa o dragão púrbora, Fefo! Não! São soldados comuns, patrulheiros comuns! Soldado... Tá! Dispensável, vocês diriam, tá? É... O que está acontecendo aqui? Ah, veja! É, ele conta tudo pro... Conta tudo isso que vocês falaram. Ele não mente em nada, ele conta exatamente o que vocês falaram. Ele olha pra vocês... O Tiquitim está com a cabeça do Orc ainda, tá? Não esquece. Tá fedendo. O Bartu que está tirando meleca do ouvido. Ele começa a medir um pra vocês, ele olha... É verdade, ele olha a cabeça do... O que você leva aí? Olha, o Tiquitim ajudou a matar muitos monstros, monstros! O que a gente encontrou esse dragão? O dragão estava na torre, em trovo árvore. O Minotauro ali derrubou o dragão! Dragão veado! Fugiu! Fugiu! E aí, deixa eu ver se eu acho aqui... Um segundo... Aqui. Ele pega um... Cartaz e mostra isso daqui pra vocês. Vocês viram uma pessoa assim? Foi comida! Eu queria a máscara dele! Como era o nome dele? O que a gente lembra que era fudido? Alguém lembra? Era... Pabrik? Pabrik? É, era alguma coisa assim. Eu não sei. Mas não importa, porque... Mas ele está morto. O que deu isso? Que panfletos? O Tiquitim aponta na direção da mala que está no chão, um dos panfletos. Ele estava tentando chamar a gente para o culto. E virou comida de dragão. Fudido! Fudido! E onde está o dragão agora? Fugiu! A gente bateu muito nele. E ele saiu fugido. É... Mas eu quase virei churrasco. Não é bem churrasco, né? Mas... Sopa! Uma sopa! Uma sopa de merda! Ele... Ele guarda o panfleto. Ele fala... Olha... Isso é tudo muito suspeito. Mas eu não acredito que... O culto do dragão... Teria patetas como vocês. Vão embora. É... Mas... Se estiverem indo... Para Neverwinter, desistam. A cidade está fechada. Enquanto não soubermos onde está o dragão, ninguém vai poder entrar. O risco de ser um cultista e levar... Acabar levando o dragão para lá é muito alto. Matamos um mago vermelho também. E o Dig Dinh, ele... Ele fuça na mala, pega o hobby dele. Espólios! Espólios! O Dig Dinh está muito empolgado. Ele... Ele fala assim... Claro! Claro que mataram! E cochicha na... 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 Alguma coisa no ouvido do outro cara e... Ele simplesmente não fala mais nada e... Começam a marchar passando por vocês. E eu vou na direção de Thunder 3. Ficando de fudidos. Cuidado com o Druida! Druida querendo fuder as pessoas! Trovou a árvore e libera antes dos caras irem embora. Ele fez esquilo! Pode deixar que se eu ver um dragão eu aviso vocês. Imediatamente. Foram avisados do Druida. Bom, e é isso? Então vamos... Então vamos para... Direto para o Vandalino, né? Porra. Ô, Fefo. E o Fajar? O Jair tá resolvendo alguma coisa, velho. O Fajar vai bem. Mas cadê ele? Tá na carroça. Ah, você percebe que os seios do Fajar estão um pouco aumentados. E duros. É que o personagem do Fajar não tá aparecendo aqui pra mim o quadradinho. E o Molde também não tá no teste. Ele tá logado. É porque ele não tá logado. Ah, entendi. Ele não morreu, não. Ele quase morreu. Não morreu, não. Todos sobreviveram enquanto com o dragão. Porque foi um milagre. Fiquei isso de passagem. Beleza. Preciso saber agora pra onde vocês vão. Vocês vão continuar, vão tentar ainda ir pra Neverwinter? Vocês vão... Não, eu vou andar ali. Vou andar ali. Todos de acordo? Vou andar ali mais rápido que possível. Então, será que não seria legal chegar pelo menos na Guarita, onde tem os guardes perguntar? Não vai conseguir. Será que não tem alguma informação? Não, não vai conseguir. Então, vamos direto. Vamos direto pra... Fundalim. Pra Fundalver. Tudo bem. Vocês viajam mais um pouco durante a noite? Vocês viajam... Um pouco não. Vocês viajam pra caralho a noite inteira. Agora vai fazer um dia de viagem, tá? Então vocês vão começar a revezar pra descansar, né? Pra dormir. Enquanto vocês estão viajando. O primeiro dia, né? Vocês não foram atacados por ninguém. Não viram nada demais. A estrada, ela começa a se afastar um pouco da costa. Já está de manhã. Continuam viajando durante todo o dia, sem pausas, né? Vocês vão comendo as ações de vocês, a comida que vocês têm, enquanto viajam, revisando quem está na carroça, certo? Sim. Beleza. Durante o dia aqui, vocês percebem já que volta a haver mais movimento, tá? A vida parece que volta ao normal um pouco. Depois de um dragão ter passado por essa região. Volta a haver pequenos animais. Volta a haver pessoas nas fazendas e nas vilinhas, tá? E... Mas não são atacados. Vocês chegam, mais ou menos, no final do segundo dia. No terceiro dia. Vocês chegam ali na estrada Tribor. Começam a seguir. Vocês passam ali por onde vocês... Foram emboscados a primeira vez. Enquanto a viagem é tranquila. Passa-se mais um dia. Vocês chegam até a estrada de Fandeling. Vocês começam a ver... O movimento que vocês já viam, né? Vocês lembram quando você chega um pouco perto de Fandeling e começa a ver... Movimenta. É uma cidade que foi reativada há poucos meses. Tem muitos mineradores. Tem uma bolsa de minérios nova lá. Recém-fundada. Então as pessoas têm que trocar muitos minérios ali. A estrada começa a ficar bastante movimentada. E vocês chegam em Fandeling sem nenhuma viagem de vocês. Caraca, mano. E de volta? Tá. A Zorda está do nosso lado, gente. Vocês retornam a Fandeling e começo. A Zorda está do nosso lado, gente. 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 Você mexeu alguma coisa na interface do servidor? Sim. Não tá mais aparecendo pra mim As minhas armas Tipo, tá sim, ó Porque antes aparecia Aumenta, aumenta a sua ficha A direita É, horizontalmente Ah, tá É porque tem esse raiozinho aí do lado Que ocupa mais espaço, uma bosta Caralho, que merda que fizeram Foi o módulo que eu peguei Pra arrumar aquele bagulho lá Ah, tá Bom, vocês chegam em Fandalin Chegam lá pelo norte Normalmente A cidade tá a mesma, tá Vocês não veem nada de diferente a princípio Chegando por aqui Vamos pela cidade, eu pensei a cidade de Townsville Está sendo atacado novamente Não, essa vez não Tá, então quando nós chegamos Primeiro lugar que a gente vai É falar com o Sildur, certo, gente? Ou se querem falar com o Elf primeiro? Temos também Ah, é que o Elf O Elf tá logo em cima O Elf tá logo em cima A gente pode falar com o Elf primeiro Tá bom, vamos falar com o Elf É, ele tá no Palmar Tipo, ele tá mais perto de casa A gente também tem que ir naquele Naquele Alcá Exatamente Exato A gente tem que fazer as coisas Fazer o tour de entrega de quests Exato Vamos começar com o Elf Bora Esse aqui daí que é o Daron, ô Denis Uhum Bom, vocês se aproximam Do Eita, 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 eita Eita Se aproximam do Palmar E vocês já vistam o Daron Do lado de fora Colhendo Do lado de fora Maçãs Colhendo as maçãs Com uma cesta O Sol vai em direção dele Gritando Daron, meu amigo Com a mão pra cima Acenando pra ele Que viadão O Daron saca Uma Adaga Ele joga As maçãs no chão E saca uma adaga Quem vem lá Calma, alto lá Não lembra da gente? Os aventureiros E você comentou Sobre os Os mortos-vivos Na região de Poço Poço da velha Coruja Coruja Ah, sim Eu não esperava Vê-los vivos novamente Temos cabo Do pessoal de lá Tinha mesmo Mortos-vivos Ou era Delírio Desses mineradores O Diggijin O Diggijin Já vai sacando O Hobbit O Mago Vermelho Continua falando Tinha Tinha um mago Que Invocava Esses Esses mortos-vivos Ele tava Causando uma confusão Lá Qualquer um Que se aproximasse De lá Os mortos-vivos Já Já atacavam Necromante Por essas bandas Era só Era de Thay De Thay O Dara reconhece O Hobbit Que o O Diggijin Puxa E ele Ele coloca a mão No rosto Assim Sabe Aperta os olhos Com o polegar No indicador E fala Essas terras Não são mais as mesmas Logo mais Será a hora De Deixar Essa região Mas muito bem Eu agradeço O serviço De vocês Podem sempre Descansar E colher Alimento No meu pomar Quando quiserem Poderia de dar um joinha E Olhe Muito cuidado Como disse E devem ter percebido Essas terras Estão muito perigosas Daran Você sabe De mais Alguma coisa Que possa Ser perigoso Somos aventureiros É Como O paradeiro Da aranha negra Um cajado de vidro De vidro Fugiu Fudido Eu não saberia Responder Nenhuma dessas Perguntas Para vocês Sou só Um aventureiro Aposentado Tem isso aqui Daran Se for Para saber Vai que você Sabe de alguma coisa Sabe de alguma coisa Da Árvore vermelha Não servem essas Vocês percebem Que Os pomares Eles estão Particularmente Bem Repletos De De maçãs Estão no vermelho Não Não é esse tipo De árvore Encontramos um druida Pela nossa viagem Ele manipulava As árvores Para matar pessoas Radoff Quem sabe dele É Aquela Huffling Da fazenda Kelina Talvez ela saiba Alguma coisa Encontramos um dragão Dragão Ele fugiu Claro Que De medo Teve gente Ultimamente Nos últimos dias Tem aparecido Gente falando Que viu um dragão Voando Por essas bandas Não se vê dragão Nessas bandas Há muitos anos É Fala isso pra ele Eu quase Virei sopa Eu falaria Eu falaria Mas como já disse Estou aposentado E agora só colho Maçãs Vamos A gente A gente só voltou Pra avisar Falamos que ia matar Tudo Lembra Lembra Sim Sim Lembro Se Vamos Se algum de você quiser Alguma recompensa Fala com ele Mas acho que a recompensa dele É como maçãs Ele não tinha oferecido Nada de recompensa Pra vocês Pelo que eu lembro Pelo que eu tenho anotado Ele ofereceu Não Ele ofereceu as maçãs Agora Não sei Ele ofereceu Eu não lembro Não 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 Ele não tinha nada Ele só falou Que tinha um problema E se a gente quisesse ajudar A gente podia ajudar Com isso Muito bem Vocês deixam Mas a gente Eu digo Que a gente pega uma maçã Bem Agora nós vamos Para o altar Para a irmã Garael Muito bem Quem tá com o Diadema? Tá com o Bartuque? Diadema? Não Diadema não Porra Ah Tiara Não 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 O O O Tomo É Então Esse negócio O Tomo Ela queria que a gente Levasse Para 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 a guilda Dela Para alguém Usar Não Quer dizer Para ela Bora Eu lembro Eu lembro Que quem tinha Pego Era o Eu tô Com Do Do Não Não É esse Não Deixa eu ver Se tá no meu É Porque Quem Tinha pego Era o meu Familiar Ele Trouxe Para um De nós Eu não Lembro Para que Ele te entregue Eu Eu acho Eu acho que O Bartu Que Ele Ele Soltou perto De alguém E alguém Pegou No chão É O Bartu Que Ele pegou Ele Dropou No chão Perto de alguém E a pessoa Saiu de perto Bom Bom Mas Tá com Um De nós Só que A gente Não tem O item Físico Deve Tá com O Denis Mesmo É Eu lembro Que Eu tinha Pego Mas Não Tá aqui Nas minhas Coisas Não O Fevo Não chegou A dar O item Físico Para a gente Tem que parar Também Lá Como é Que É O nome Da Loja De Armas Do Leão Do Leão Estou Só Procurando O mapa Aqui Estou Achando O mapa O mapa Tá Pra Comprar Um As Leches Eu tenho Que Comprar Os Itens Mágicos Lá O Componentes Ai Que Saudade Desse Mapinha Saudade Dos Caras Que Vieram Tentar Cobrar A Gente Acabaram Cobrados Não É Olha Adão Você É O Rosto Do Grupo Tempo Lembra Se De Mim Infelizmente Ela Tá Um Pouco Assustada Com A Pro De Vocês Tentão Ela Ela Ainda Assim Os Recebe Com Sorriso Veja que Retornaram Conseguiram Conseguiram O livro As Feridas Dela Faz Muito Tempo Que Saí Não Tá Gente Tipo Assim Cês Caram Quase Duas Semanas Fora Com Tempo De Ir Para Outro As Feridas Dela Quase Que Se Curaram Lembra Que Ela Tinha Uma Tomas Tá Machucada Da Tentativa Dela De Falar Com Agatha Conseguimos O Tomo Sim E Também Levamos A Tiara Para Agatha E Matamos O Mago Vermelho De Taíde Como é Que Vocês Entregam Livro Para Ela Entregamos Né A gente Vai Lá Fazer Isso Ela 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 Aqui Na Anotação Tá Procurando Por Um Tomo Antigo Para Trazer Até A Guilda Dela Sim É Para Ela Pega Ela Fala Entendo Que Isso Seja Nosso Segredo Certo Os Artistas Não Esquecerão De Vocês Ela Ela Artistas Só um Segundo Ela vai Até A casa Dela Boa E ela Retorna E ela Entrega A Vocês Duas Poções Uma Bala Na Parishit Tá O Gondron's Map Eu Que Coloquei Pro Fefo De Cura Tira Tira Mapa Fé O Toro É Eles Ficam na É Que Eles Ficam Não Eles Pegam Porra Ah Não O Toro Não Tem Pão O Toro Ela Fala Eu Tinha Preparado 3 Mas Parece Que Eu Que Eu Esqueci o nome Do Cara O Velho Da Loja Lá Stone Não Stone Hill É O Da Barton Parece Que Elmar Vendeu Peço Peço Perdão A Vocês Mas Espero Que Duas Sejam Suficientes E A Gratidão Ela Teve Duas Semanas Para Fazer Mais Um Joinha Para Ela Bem Carizante Eu Estou Imaginando Esse Joinha Do Do Gente É Agora Se me Permitem Eu Tenho Que Voltar A Acordar Deste Templo E Me Preparar Para Receber Uma Pessoa De Minha Guilda Que Vem Buscar Buscar O Tomo Que Precisar De Ajuda Estamos Aqui Qual O O Nome Do Desse Seu Amigo Caralho São Arpinza São Secretos Não Ficar Falando Caralho Caralho É Xereta Hein Mano É Não Vai Que Cajá De Vidro Você Falou Isso Vocês Falaram Tudo Isso Dentro Do Personagem Não Não Eu Estou Falando Para Ele Eu Falei Fora Do Personagem Também Ela Só Fala Assim O Nome Dele Seria Revelado Você Se Tiver Alguma Serventia Para Nós No Enquanto Não Mas Quem Sabe No Futuro Ele Tem Casa De Piranha Mesmo Então Talvez Ele Tenha Serventia No Futuro Vamos Indo Próximo Alguém Tem Alguma Pergunta Para Ela Não Agora A gente Tem Que Falar Com A Ralf O Último É O Silder O Silder É É É É É Essa Essa É É É É Boa noite Senhores Boa noite Boa noite Fala Mob tá complicado eita, eita, eita Jiggin, você vai se transformar de novo? Jiggin não pode se transformar mais ele não tem mais esse ele trocou bom, vocês chegam na fazenda, vocês encontram comprimento no jardim encontram a mãe dele que Eline está limpando um se fosse um grande balde, uma cocheia de comida pros bichos A gente vai se aproximar De eles É uma approach Eline, minha querida Estraguei os trocados Ela olha, você falou isso, não é, Edal? Aham Ela Ela olha, né, pra vocês e fala Voltaram Achei que não os veria, mas Voltamos, foi uma Uma viagem Veio longa Mas Quitamos trovo árvore O carpe vai correndo Até vocês, ele chega perto, ele para O olho dele tá brilhando Ele Vocês foram em uma aventura Mesmo? Encontramos dragão, dragão! Diggidinho exclama Ele Ele levanta a mão Tem um dragãozinho de madeira Assim Que Alguém fez pra ele E fala Eu também luto com dragões E um dia Eu vou derrotar um dragão de verdade Ele pega o dragão e ele sai E sai correndo Com o dragão pra cima Assim como se Tivesse com o dragão voando O Bartu que vira e fala Não é uma gracinha A mãe dele vira pra vocês e fala Foram até Trovo Áivore mesmo? Encontraram o Raido? Tá louco! Continua Encontramos Digamos que ele está um tanto hostil Ele pode ser um pouco assim às vezes Mas ele é uma boa pessoa Ele não fez nenhum mal Fez? Tenta matar! É fora que mandou atacar uns gravetos A gente tentou Tentou matar a gente Não Gente boníssima Ela não entendeu muito O que vocês Tentou matar Ela fala Eu não posso acreditar Que o Raido tenha feito Uma coisa dessa Isso só me deixa Mais preocupado ainda Mas bem Obrigado por trazer notícia Espero que ele possa Ter ajudado vocês De alguma maneira Ele é muito sábio Talvez tenham conseguido Alguma informação com ele Valiosa Você sabe alguma coisa Sobre o Árvore vermelho? Ou talvez da pesquisa Que ele está fazendo Sobre O assunto Gente ela é uma fazendeira Eu duvido Que ela vai Não Ela fala assim Ela Eu me lembro De ele falar Alguma coisa Eu subestime a sabedoria popular Rafael Ela fala Eu lembro dele Falar alguma coisa Sobre Árvores vermelhas Sangue Mas Eu confesso Que Não é muito O que eu entendo Eu Cuido aqui da fazenda Então eu tentava Não me intrometer Muito nisso Mas Seja o que for Era algo Muito importante Para ele Espero que ele consiga Espero que não Ele costumava ficar Em algum Em algum outro lugar Além de Trovárvore Ele anda por muitos lugares É difícil dizer Eu Lembro Eu lembro Que Trovárvore Era o lugar Que ele mais falava Que ia Mas nem posso dizer Se é tão verdade Que ele ia para lá Você sabe Se tinha alguém Ajudando ele Na pesquisa Ele nunca mencionou Nenhum nome Obviamente Era Júlio César Ela grita Carpe Vamos Temos que dar A comida Aos cavalos E o carpe Volta Eu gosto Que o dragão Dele É tipo um avião Ele nunca vinha Ele nunca vinha Ele nunca vinha É mas Obviamente Ele nunca vinha Um avião Vocês não sabem Não perguntaram Não Ele não viu Vamos ver Alguém Quer perguntar Alguma coisa Mais para Não Só para avisar Para ela Que está tudo certo Ele está vivo Agora Que a gente vai Com o prefeito Isso Bora E como mais tarde Sua puta A porra A porra A gente tem que falar Com aquele gordo Fudido Que pediu Para ele Cuidar dos orcs Tá Você Consertaram a porta? Tá quase Quase inteira Consertada Arruma de novo Por favor É muito engraçado Vai passar o fajar E só quebra Tipo Ops Ops Embarrou Não está totalmente Construído Galera Eu vou jantar Aqui Já volto Bota aí Fefefe Vamos play 5 Vamos play 5 Será que é aí? Foi mal No Tupor ... Quando vocês chegam, vocês encontram o Silder na escrivaninha do prefeito. E falam, oh, meus amigos, vejo que retornaram. Ele não tá parecendo o Fefo, o Tolkien dele não tá parecendo não. Não? Não. Vocês são cegos? Agora sim. Agora apareceu. Dos olhos. E do clube. Sildar. Grande Sildar. O Sildar pediu pra gente cuidar do que mesmo? O Althus fala, vejo que trouxeram boas novas. Ou não. Sim! O Diggidin jogou a cabeça do Ork na direção dele. Ork, os cuidados! A cabeça cai em cima da mesa, ele puxa assim a cabeça, ele olha. E ele vira pra trás e grita assim, ô Wester, veja o que eles trouxeram. Ele joga pra trás. Lembra que tinha uma cela, né, lá atrás? Sim! Lá atrás, quando vocês olham na cela, está. Rabinho, Wester. E ele joga na direção da cela, bate na cela assim, cai. Seus Orks aí, ó. Muito bom trabalho, senhores. Muito bom trabalho. Essa região está muito mais segura agora. Sim! Expulsamos um dragão também de trovo árvore. O Gordão, o prefeito do ex-prefeito, estava dormindo, ele acorda. Na hora que ele acorda, ele dá de cara com a cabeça, assim. Ele vai se arrastando até o outro lado da cela. E ele, quase me mata do coração, eu sou cardíaco. Mas já que estão aqui, vejam, eu tenho uma outra missão pra vocês. A cidade foi tomada por rebeldes. Tomaram o meu cargo. Me jogaram na prisão. O Gordão vai caminhando. Ele caminha em direção da cela e começa a mijar na direção dele. Quando ele vai na frente, mija, literalmente. O Gordão encontrou isso, vira pro Silder e fala, Silder, o bigode grosso fez. Ajudou o cajado negro. Ele... Ele fala, deixa, já parem de atormentar o pobre homem. Ele não fez nada demais. Ele só está aí para pensar um pouco de como era o governo dele. Depois, ele vai ser libertado. Mas não voltará a ser perfeito dessa cidade. E vocês, quando partem... Quando partem para a mina, Gundren... Mal posso... Segurar ele aqui. Ele está muito ansioso. Faz muito tempo que não vê seus irmãos e está preocupado. Os irmãos dele também não voltaram para cá? Para pegar suprimentos? Ele está muito preocupado. Mas seria tolice isso, irmão. Apressem-se, por favor. Será muito bom para a cidade e ir para a região. Ah, Silder! Vai escutar notícias de Neverwinter. Ou eles estão preocupados com o dragão que nós encontramos? Ah, sim. Veio... Veio alguns viajantes falando de dragão por essas partes. Eu não costumo acreditar nessas ladainhas, mas quando ouvimos a palavra dragão, sempre bom ficar atento, não é mesmo? Quem era um dragão verde? Fudido! Fudido! É... Ele é tão real quanto esse bigode que está na sua cara. Eu quase virei sopa. Ah, mas de novo a história da sopa! É porque eu gosto muito de sopa. Tá com fome? Ah, vai tomando teu cu dele, antes que eu me esqueça, tá? Eu estou pegando essa do japonês, me deixa. Inclusive, falando de sopa, isso me lembra cerveja. Eu estou afim de beber antes de partir para as minas. Onde está a Candrinho? Tato! Espero que esteja no bar. Ué, o único jeito de manter um anão longe de uma caverna ou de uma mina é dar cerveja para ele. Ele está na taverna. E se puder, dar cerveja para ele dentro da caverna. Agora, se me permitem, eu tenho muitos trabalhos para fazer. Esse prefeito basicamente não fez nada. Eles olham até uma pilha de papel. Sabe quando o Naruto quando entra na sala do Hokage? É tipo isso. E, por favor, usem a porta para sair. O dinheiro público não pode ser usado para esse tipo de conserto. Deixar. Sildar, uma última pergunta. Qual que é o nome do cara? É Handolf? Handolf, é. É Handolf? É o do Druida. Eu acho que é Handolf. Sildar, você já ouviu falar de um Druida chamado Randolf? Randolf? Não. Isso. Então tá, vamos para o bar. Falou, Sildar. De volta. Pega a pena e volta a rabiscar alguma coisa na mesa. Vamos, pessoal. Seguidinho está indo. Antes do bar, né? Não é bom a gente quando já comprou os suprimentos e vender os itens que vocês querem vender? Porque de lá a gente já pode ir para a próxima parte da campanha. Querem ir primeiro onde? comprar os itens. Vamos comprar primeiro os itens? Pode ser. Só naquele... Ah, tá bom. A gente vai comprar os suprimentos e tudo mais. Isso. Na Laia Shield ou no Bartem? Primeiro no Bartem porque é suprimentos para viagem, né? E coisa de caçar magia. Lá no Shield a gente vai para vender as armas que o... ele não pegou. o... 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 Bom, vocês chegam até as provisões do bartending, e quando vocês entram, do outro lado do balcão está, bartending. Atrás dele tem aqueles dois jovens, lembra que trabalhavam para ele? Estão limpando algumas coisas lá atrás, então, e aí quando vocês chegam, ele vira para vocês e fala, ah, bem-vindos, bem-vindos, em que posso ajudá-los? Por que a gente precisa de suprimentos? Suprimentos! Na viagem! Claro! O que precisam? Rações! Corta! Rações! E... Barra de ferro! E... Silver of Glass! Que? Ah, Silver of Glass! Aqui mesmo que... Cabela de vidro? Silver of Glass! Sleaver! Ei, Sleaver! Exatamente! Ah, é um pedacinho de vidro, é um pedacinho de vidro. Conforme vocês vão falando, os jovens trabalham para ele e começam a pegar os itens, conforme vocês vão falando. Tá, a ração para 10 dias de viagem, tá feio? Eu também vou querer 10 dias. Eu vou precisar também de... Gasta de 20 de gold para comprar equipamento para poder gastar o Find Familiar duas vezes, né? São um pedaço de... Peraí, 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 peraí... É incenso? É que você falou para avisar tudo o que precisa. É, mas calma aí que eu tenho que colocando aqui, né? Peraí, 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 vocês não pegaram as poções ainda, né? Não. É, a gente falou para o Orvarax pegar um milhão e colocar outro no Fajar. O Fajar, pega uma poção aí no... Tá, eu ia perguntar se era para pegar, porque quando eu li na Paris X, tinha as poções. Pode pegar. O que vocês querem mais? Um pedacinho de ferro reto. Aí tem... Um big, né? Fugiu a palavra em português. Que é flat iron? Como é que é? Fala inglês mesmo. Straight iron? Straight piece of iron. Comprar quantos desses minocinhos aqui? Me dá, me dá, sei lá, qual que é o peso disso? E aí, Fevo? Peraí. Tem esse item aqui, hein? É, não vai ter, não vai ter porque o pessoal geralmente não compra, é isso que eu estou falando. Mas o que custa colocar? Tá no... Tá no... Perzendo de burro? Não, é porque daí o pessoal coloca na bolsa de componentes. Quanto custa uma bolsa de componentes? É, isso que eu ia falar. Eu ia criar um item tipo... Itens de magia, sabe? Tipo... É, dois componentes. Componente pouch. É, quanto custa? 25 de ouro. 25 de ouro. Tá, pronto. Tira 25 de ouro do meu pra ir me dar uma dessa. Eu também quero. eu vou querer um pouco de flecha para poder resetar lá os negócios e a montada infinita é e o poisoners kit se tiver aí e aqui tem aqui Não, a gente tem que vender aquelas coisas lá que pegou Alchemist Supplies, é isso? Não, é Poisoner's Kit Ele tem na risca Ah, ele tem na risca, beleza Por que é na risca, Fefo? Tem um limite de preço De coisas que ele pode vender A gente tem desconto por ser salvador da cidade? Tem que ter, né? Por favor Eles vão negociar 50 de gol Não acabou aí na negociação É, a gente não acabou de pedir as coisas Vai, Gal, faz a boa Você que é o rosto da equipe O Digitinho só fala merda A gente já vai vender as coisas pra ele? Ou não? Tá no Blue Lion? Lion Blue? Algumas coisas sim Você pode vender aquela... A joia que a gente pegou em Trovó Árvore Ó, tem a Jade Statuette Tem a Jueled Box Tem... Deixa eu ver... Tudo isso que vocês falaram Tá em cima do balcão já, tá? O pessoal que trabalha pra ele Já colocou em cima do balcão Eu tô anotando aqui Eu tô anotando aqui no meu Evernote Depois eu tiro a grana de vocês, tá? Afinal, nenhum Só pra entender Essa bolsa de itens Componente De componente Já vai tudo que eu preciso pra minhas magias? Ou eu preciso comprar tipo duas, três? Não, se você comprar uma você pode usar Suas magias Aí Próxima vez que você vier na cidade Você teria que fazer isso daí de novo Tá, fechado Opa! 25 de gold Toda vez que a gente... É que 25 de gold Toda vez que a gente vem é pesado É, tá faltando dinheiro pra vocês, né? Não sei quanto dinheiro vocês têm, tá? Não, mas porra 25 de gold é muito dinheiro, Fefo Não sei quanto dinheiro vocês têm Esse Poisoner Kit aí também, mano 50 de gold é muita coisa, velho É quase todo... Não, é quase todo o meu gold Mas eu vou ficar com mais Nem perto de quase todo o seu gold Não, mas esse kit aí não tem que se preocupar, não Eu tenho 74, mas é de ouro, velho Dá pra fazer muita coisa aqui, não, velho Mas o Poisoner Kit você não precisa pegar o tempo inteiro É igual o Dungeoneer's Pack, sabe? Ah, sim Vamos lá, Barton Dá uma ajudinha no preço, olha o tanto de coisa que a gente tá comprando Tá indo uma aventura agora Isso será tudo? Pajar? Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Pra comprar? Alguém mais? Pajar? Não tem um negócio aqui pra comprar as coisas Os Capas Vermelha tomar conta da cidade de novo Nós... Nós expulsamos os Capas Vermelha Nós... Já demos o cabo do... Do Dragão Nós matemos demais nele Na nossa aventura Ele não entendeu muito do que você falou, tá? Você falou, 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 ele tá confuso Você falou um monte de coisa E aí ele falou assim Bom, veja, 5% de tudo que eu posso fazer por vocês É, já é alguma coisa Bartu, que eu tô achando que você tem que visitar esse cara pra matar ele à noite Fazer o quê? Você tirou todas as moedas de eletro que eu tinha Mas eu não tinha nenhuma Não, era gold e tudo Era tudo gold? Mais alguma coisa? Você precisa comprar alguma coisa? Não sei, você precisa comprar alguma coisa? Não sei Antes de ver essas coisas Bom, o Bartu que tinha parado com esse péssimo vício que ele tem Mas ao ver que o amigão aí não tá muito bom Vai tentar roubar Ele tenta roubar alguma coisa daqui, Fefo Se aproxima da estante Você vê um dos jovens se aproximando de você Ele tá fingindo que tá limpando, tá? Mas ele na verdade tá de olho em você Você ainda vai tentar roubar? Vou Fefo O Dick D Ele não vai passar pra minha bolsa de componente não Que eu já tenho, tá? É só refil mesmo Eu girei o dado aí, Fefo Não girei? Girou E aí eu falei o que eu falei Mil tretas Eu acho que dá mais uma chance Você ainda vai tentar roubar? Vocês acham que eu tive? Cara, eu acho que não Pode você Vai ser uma treta de taberna aqui, velho Só que com machados e espadas E muita magia Se eu fosse você Eu sei lá Eu acho que eu não tentaria Tá bom Então eu não vou tentar Não, não Porque vai indispor a gente com a cidade Se der merda E tudo mais Vai do seu personagem Você acha que vale a pena roubar? Ah, eu não sei Não sei Eu não sei Eu não sei o que queria pegar Tá, então Dependendo Acho que não comprou Acho que não comprou Fajar, não esquece de pegar A poção de cura Ah não, Fajar já pegou Tem que pegar o Eu já peguei uma já É, o Orvanax Orvanax, pega Ah, o Black aqui Calma Beleza, vocês estão saindo O que vocês estão fazendo? A gente vai querer vender as coisas pra ele Ou achou uma outra pessoa? Pode vender O Bartuque fingiu que ia pegar alguma coisa Mas na verdade ele meio que deu a manobra ali com a mão E colocou a mão por detrás da bolsinha dele E começou a tirar umas coisas pra colocar no balcão O que você coloca no balcão? Coloca na... Joga a poção de cura Joga a poção de cura no negócio do Orvanax Que eu acho que o meu canto também Coloca na... Na Parishit O que você tá colocando em cima do balcão Pra eu ver se ele compra Ou me fala É melhor falar então, né? Porque depois vai que... Ele não compra Tem 10 ações e o kit do Denis Denis, pega o kit Tá, peraí Aqui É... Cadê? Calma aí, Fefo É... Fala pra ele o que você tem Um cálice Vai falar pra ele? Fala pra ele O que você quer vender pra ele Sim, é... É... Tem algumas coisas aqui para vender? Será que você se interessa? Eu não... Eu não tenho... Tanto dinheiro assim para comprar Mas o que você tem para oferecer? Hum... Provavelmente Coisas que você não pode comprar Tchau Toma Velho fudido Ele fica de boca aberta E quando você sai E aí? Vem Vocês vão querer ir lá na... No Leão Azul? Eu queria tacar fogo nessa loja aí Que esse velho frio da puta Caraca Maldade Não, ele salvou a porra na cidade Velho tá regulando com a gente Porra E toda hora ele arruma desculpa Ah, os negócios não tão bons Primeiro com os headbrands Ah, os negócios não tão bons Agora com a porra do dragão Que nem tá na cidade Que nem veio pra cá Diga-se de passagem Pois é Os negócios vão ficar pior ainda Depois que a gente tacar fogo nessa merda Ele vai ver só uma coisa Tá esquecendo que ele tá mexendo com a Fairy Tail, mano? Fairy Tail E aí? Vamos até lá? Vamos Vê o que tem lá Vender as suas coisas Eu tenho certeza que se eu perguntar do cajado de vidro Ela vai ter o cajado de vidro pra vender É Bom, vocês entram na loja e Ela tá polindo Uma daga Assim Um baninho Ela olha pra vocês Ah Meus clientes favoritos Sejam bem-vindos O que trazem para mim dessa vez Porque ela não vai comprar as coisas que não são de arma, eu acho É pior que eu nem Eu acho que eu nem tenho arma Pra vender Só tenho a Shortsword Sério? É? Eu tiro aqui à toa Ah é Por que a gente veio e sortar oi? Por que a gente estava com saudade? Na verdade a gente veio aqui porque eu queria ver o Fefo fazendo o cosplay dela Mas as aventuras de vocês não trouxeram nenhum item Uma arma que eu possa vender aqui Veja As armas que vocês trazem não são de boa qualidade, é verdade Mas eu sempre consigo vender para algum minerador que passa por aqui Diga esse dinheiro pro Bartuque, esperando E aí? É Dessa vez não Mas e você? Diga os outros itens O que? Por exemplo Mostra, mostra Eu vou mostrar Vocês acham que vale a pena a gente vender essa poção de voo? Eu vou mostrar o pau Ah, não Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena você mostrar os itens de O que são carros? De metal E tem os carros de metal? Não tem muita cara de metal aqui Joias, joias, a caixa de joias Eu tenho aquelas Eu tenho aquelas taças Não sei, só tem onde a gente saber Mostra e pergunta Tá, eu mostro o cálice, a joia, a caixa de joias, a diamante Tompa, voltei Olha lá, a tatueta de Jade A pérola Eu tenho uma taça de prata aqui também Silver Goldberg Ela fala Eu não sei o que vocês saquearam E por Deus Pelos Deus Eu não quero saber Mas eu não compro esse tipo de coisa Quem sabe na bolsa de minérios Eles com certeza compram Eles compram essas pedras sujas que esses mineradores trazem Devem comprar isso daí também Minérios? Onde fica a bolsa de minérios? Ela fala Ué Próximo daqui? Mais ao sul? É uma das últimas construções ao sul Não tem como errar Isso é escrito Bolsa de minérios Bolsa de minérios Ah Bolsa de minérios Agora eu sei do que você tá falando A gente não entrou lá não É O Dol tá Tá com aquela cara de mano Eu não sabia que isso existia aqui na cidade Vai saindo de perto E você gracinha? Não recebeu nenhum armamento Novo? Poderoso? Um alaúde talvez? Os melhores armamentos que eu recebo São vocês que trazem E como bem sabem né Não é lá aquelas coisas Mas se você quiser Incrementar o seu O seu repertório de golpes Mas quem sabe Uma machadinha Um martelo Ah Eu tenho aqui Um machado grande Um tridente Por que não? Eu quero aquela armadura verde ali Completa Que tá Tá escondida Por nosso Por nosso Por nosso guerreiro Vai que Fica categoria de 18 E não Toma mais golpes Até a próxima Até mais E voltem sempre Tchau, tchau Adiós Bora na bolsa de minério Então Acho que é a primeira vez Que a gente vai entrar Nessa bolsa de minério Vai ter uma pessoa Completamente na tela Que tinha uma quest pra gente E a gente não pegou Quer apostar? Cara Pode ser A gente deixou de perguntar Essas coisas Pros NPCs Tipo A gente pode ser útil Em alguma coisa Eu quero só saber Do Aranha Negra Agora E do Cajado de Vidro E do Randall O Cajado de Vidro Na verdade Eu sei onde ele tá Tá gente Assim que a gente For entrar Na caverna de Fandal Ele vai estar esperando A gente com uma patrulha E com o Cajado de Vidro Bem Quando vocês vão Andando ao sul Seguindo a estrada Vocês Realmente veem Uma construção Escrita Bolsa de Minérios De Fandaling Josias Equipamentos Josias A filial de Fandaling Do Josias É o primo De De estande dele Obviamente Não é aquele Velho Fudido Lá de cima Caralho Estou Tão Ainda A minha tela Agora voltou Normal Aqui a entrada Aqui tem um balcão Com aquelas grades Sabe Nossa Obviamente Essa mulher É do mal Tipo Só ver a roupa Dela E a cara Dela Quando vocês chegam Quando vocês chegam Ela parece Meio forte E aí Ela Olha Assim Pela grade E fala Ah Vocês não são Mineradores Mas Sejam bem-vindos O que o Traz aqui A A bolsa de minérios De Fandaling Nós temos Nós temos Nossas coisas Para vender Estamos chamando Gente rapidinho Já volto E o que vocês teriam Para vender Aí eu mostro Aquelas porra Tudo de novo Isso aqui Aí eu jogo O cálice O diamante A estatueta De Jade A caixa Incrustada De joias A pérola Ela fala Manuel Por favor Pegue esses itens Ela pega Sai um Homem Lá de trás É Vocês Acham Que já ouviram Tá É Ele pega Alguns dos itens De vocês Começa a examinar E vai colocando Em cima Do balcão Vai colocando Na parexite Peraí Tudo que vocês quiserem Vender Que sejam itens De valor Assim Pedras Preciosas Cálice Essas porra Todas Vocês podem Colocar Na parexite E Calma aí Eu esqueci De pegar Minhas ações Tá faltando Duas ações Aqui pra mim Tá não Alguém pegou Vou botar aí no chat Ô gatos Sei que Se decidir Vocês vão ficar Dentro Fora do quarto Sou porteiro Não tô conseguindo Arrastar a ração Fefo Eu tô arrastando O número Não tá entrando Não é o número É o dragãozinho Mas mudou Mudou Sete agora Seis Não Tô falando Mas antes não era assim Não Nunca foi É no do Rafael Que Também não Eu coloco É que a gente vai lá E deleta daqui Coloca lá Entendeu Isso É isso Ô menudo Rafael Quando a gente Clica no número E arrasta Vem tudo De uma vez É a mesma coisa O que ele tem O que eu tenho Todos os modos Sei lá Essa porra É até estranha Tem hora Que você clica No dragão Ele não pega O dragão Três horas Depois Cadê Será que vocês Terminarem Vocês não Dividem o dinheiro Entre todo mundo Sim Como sempre É isso Daí Deve dar um bom Dinheiro Pra vocês Isso daqui Tom Isso deve ser suficiente Manoel Pague os bons homens Ele traz uma bolsa De moedas E deixa ali em cima E tá tentando Não olhar nos olhos De vocês Pois logo que deixa Ele volta Pro fundo da loja Manoel O nome dele? É É como ela o chama Eu Viro pra ela E pergunto E você Por um acaso Algo que podemos Fazer por você? É Não Os negócios vão muito bem Depois que aqueles Capa vermelha Foram expulsos Aqui Eu não sei Quem os expulsou Mas Eu teria pagado Muito dinheiro Pra isso Vamos lá Nossos feitos Pergunte a senhora Se não fosse Me causar problema Eu pagaria Para matar Aquele homem Mas bom Não Ei de me preocupar Com isso agora É Porque O que aconteceu? Essa cidade Ela não vai ter futuro Na mão dessa Aliança dos Lordes Esses hipócritas Falam de justiça Falam de honra Mas o que nós precisamos É de comércio Movimentação Dinheiro Dinheiro é o verdadeiro poder E não exércitos E espadas Você pode comprar um exército E depois mandar que eles se matem Se tiveram dinheiro suficiente Para isso Bem Mas Como eu disse Não há nada Que vocês possam me servir agora A não ser que sejam mercadores Ou tenham coisas a mais Para me vender O Bartuque se inclina um pouco No balcão E E Fala com ela Numa voz Num tom um pouco mais Moderado É Aquele rapaz ali Trabalha para você Manuel? Sim Digamos que Eu o tirei de um lugar pior Do que ele estava aqui Hum Há quanto tempo você o conhece? Não faz muito tempo Mas por que você quer saber? Informação custa dinheiro Hum Eu dou uma moeda de ouro para ela Tá aqui o seu dinheiro Eu acabei de lhe dar 145 dessas Por favor não me faça mais perder meu tempo Eu estou te devolvendo uma Ela pega a moeda Fala Pois bem Podem ir O O Dá a ponta Para o Manoel Fala Eu tenho quase certeza Que eu já vi esse cara aí Desculpa Voltei Manoel Ele olha para trás Ele não Eu estava tentando não criar um alarde Ele corre para uma outra sala Ele disse que eu estava tentando evitar Eu estava tentando não criar um alarde É Para o Caisão Vocês viram o caixar de vidro aqui? Manuel 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 Ou caixado de vidro Ah Ai, isso que eu ia foda. Tá. Meu diguidinho manja de tudo, só pra avisar, tá? Deixa eu pegar aqui. Pra você, pra você e pra você. Pra onde foi o cidadão? Estou escondendo em uma outra sala lá atrás. Tá, o diguidinho faz uma coisa muito divertida, tá? O diguidinho caça isso aqui. O diguidinho caça... O diguidinho caça isso aqui. O diguidinho caça isso aqui. Você permite que eu jogue no cara? Ela não passa. Ela tá paralisada? Paralisada. Você percebe que ela... O que estão fazendo? E aí o diguidinho indica pro pessoal ir atrás do cara, rápido. Aí eu falo. O diguidinho valendo a cabeça dele. Eu pulo o balcão e vou atrás dele. Tem uma grade aqui, vamos sair por lá. Ah, eu pensei que era um balcão. Você vem por aqui... Chega aqui. Bom, peraí. E aí já pra cercar ele, tá? Não é pra deixar ele fugir não. Você abre a porta, senão foi sutil, tá? Abre a porta. Ela acha que tá sendo roubada. E ela começa a falar... Leve o que quiserem. E? Vocês não querem ter o Zentari como inimigos. E é isso que vocês estão fazendo. Eu falei que ela parecia de Zentari. Puta, eu sou foda. Desculpa. Desculpa, mas eu não sei o que isso significa. Caralho! É... Vocês podem... Eu não acredito nisso. Isso daqui. Pode fazer o quê? History check. É que vocês já sabem, né? Então... Você sabe isso daqui, ó. Caralho! Que chute! Chupa! Eles chegaram na pessoa? Por que que o Touro não vem junto? Ele tava no cu. Não... Era pra ir junto? Caralho! O cara não fugiu, porra! Você é o cara do Grapple! Pronto. É... Quando vocês chegam ali, vocês veem uma porta no fundo aberta. Vocês que estão aqui. É... É... Uma porta que é... Pra sair desse estabelecimento de casa? É... É... Como se fosse uma... Era pra ser uma parede. Mas era uma saída falsa. Pô, vocês vão atrás, rápido. Vamos buscar ele lá fora. Eu saio da... O... O... O Diguidin, ele tá amarrando a ralha. A ralha. A ralha. Desde presa. Tal sai da... Da casa. É... O Fajar... O cara saiu. É... O Bartuque e Vorvarax e Fajar vão atrás lá do... Do maluco. Eu vou ficar com o Trugat prendendo a... A ralha. É... Eu só vejo se eu tenho corda. Senão eu não posso ficar prendendo ela. Eu... Tenho, pode ir. Nós já fomos, inclusive. Uhum. A gente tá vendo alguma coisa, Fê? Quando vocês saem, vocês não veem ninguém aqui. A não ser as pessoas que normalmente estariam aqui. Vocês não veem o cara. É... Procuro sobre rastros, Fê. Mais um survival aí. Por aí. Não é melhor deixar o que tem mais survival de nós fazer esse teste? Eu concordo. Pode ser, pode ser. Eu tenho mais dois. Também tem mais dois. Nada de survival. Tenta então, Matheus. Joga lá na torre. Os rastros mais recentes vão para o sul. É... Você não pega rastros. Ih, caralho. É... A gente consegue ver alguém em volta? Tem muita gente em volta, como eu falei, mas vocês não veem o cara. O Manuel. O que ela chamou de Manuel? Tchau. 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 mais do do Manoel e também é e agora que você time e vocês dependendo dele acertar o teste lá só que ele tá te ajudado bosta acontece e a gente vai então a gente vai levar a raiva para o seu dar aquela 200 arim e quando ela morre porque porra a criança dos lojas não gosta de sentar em Oi e ainda pode eventualmente a gente acha o Manoel E aí e interroga ela será que se a gente deixar ela como refém o Manoel aparece hoje não então nem aí para aí não sabe isso a gente não sabe eu não sei E aí e eu volto para cá eu voltando para e para dentro da casa Falo que perdemos o rastro dele Burros, burros É tudo Levanta ela, vamos levar ela pro Sildar O que vocês querem comigo? Não adianta me levar pra eles Ninguém tem coragem de me prender nessa cidade Pela boca, Fudino, eu te mato Desencai, mas eu sou o Dig Jim Você acha que você é quem? Quem é você na fila do pão, minha filha? Olha, me levem pra onde vocês querem levar Só parem de falar, por favor O Dig Jim pega a dog e mata ela O que? Por que? O At? Não vai nem tentar tirar informação É, mano Ela está morta O Dig Jim matou ela Caralho Agora cadê a magia de falar com os mortos? Peraí Eu peguei essa magia? Ah, pronto Ah, não, era do outro personagem Uau Foda-se Bom, vê se ela tem alguma coisa no corpo Ela é assim, tarim Vamos levar ela pro cara Olha os itens dela Diga que a gente vai pegar na luva Obviamente porque a luva é muito grande pra ele Mas é bonito Vocês não conseguem usar nada da roupa dela, tá, gente? A roupa feminina É feminina Mas não tem nada Tipo... Só daqui eu tô vendo Tem umas armas Tem a luva mágica O que a luva faz? Nada Fefo Nada, ela só brilha Fefo Eu vou jogar Perception aqui nessa sala Pra procurar algum documento Alguma carta relacionada aos entrarins Ou alguma operação Enfim Que mencione eles É... Cara, você vê muita coisa, tá? Tem muito papel Essa aqui é uma bolsa de minérios Ela compra o tempo inteiro minério das pessoas E paga Dá notas de crédito É... Assina papéis de... De coisas sendo levadas E tomadas o tempo inteiro É... Mas só um segundo Que enquanto você está procurando Pajá, vamos levar ela pra lá Já coloca ela no... Entra o Silder Eu peguei ela no ombro, Fê Entra o Silder Por aqui Ele anuncia que ele está chegando Ele fala Ora, mas o que estão aprontando agora? Pegamos uma zentarim Ele fica um pouco Pálido O Dao e o Porvará Que estão aqui perto Eles percebem isso Ele vem correndo pra cá E quando ele vê o Fajar Com o corpo dela Ele põe a mão na testa E fala assim Nós não estamos em condição Nessa cidade de arrumar Briga com esse tipo de pessoa Que Deus nos ajude O que é que a gente suma com o corpo? É que a gente some Por favor Não toquem nada daqui Deixem este lugar como está Eu vou fechar E vamos dizer que ele foi atacado Eu vou mandar uma tropa atrás daquele imbecil Que estava aqui com ela Eu não deveria ter deixado ele... Ele estar aqui com ela por tanto tempo Eu vou cuidar disso Só cuidem do corpo E sumam daqui o quanto antes O Diggidin cuida Diggidin cuida Ele faz empolgado E já começa Começa a arrancar a roupa dela Para comer ela Literalmente, tá? Não no outro Deixa disso, Diggidin É, para devorar ela Tipo, vai sumir com o corpo, porra Ah, tá Entendi Oh, o Hildertinho era aquele cara que tava aqui? Tô, claro. Era um daqueles imbecis que o prefeito deixou fugir. Eu sabia que ele estava aqui, mas era um infeliz... Eu achei que os dois aqui não iam fazer nenhum mal e pelo menos eu tinha eles sob o meu controle. Agora vai saber o que ele fez, mas eu já vou mandar uma tropa atrás dele. Vocês só saiam daqui o quanto antes e tentem não tomar nada. Os Sentarim são muito inteligentes e se alguma coisa sumir, provavelmente algum deles já tem o controle de tudo do que tinha aqui. E eu não quero que essa cidade seja arruinada por um conflito com eles agora. Eu não sei o quanto de poder eles têm, nem mesmo na Aliança dos Lordes, por mais que eu odeie admitir isso. Como o Digitinho é uma criatura muito mais simples, ele simplesmente tá comendo a mulher. Ele não liga pra políticas. O barulho aqui fez um belo filé com as nádegas dela. Nossa. E o seu, o Dersai. Tá, não dá pra aproveitar nada, zero da roupa dela, zero. Zero. É essa carta que tá em cima da mesa. Foda-se essa porra, não vai dar nada pra gente. Não, então já que não vai aproveitar, o Digitinho vai destruir. Mas tá, a gente vai comer o corpo e vai sumir com os equipamentos. Ô, Fefo, eu tenho que rodar dado em cada cômodo ou só em um já dá pra viver em tudo aqui? Que tem um baú aqui, ó, tá vendo? Queria ver que tem esse baú aqui. Eu simplesmente peguei, tá? Na internet, assim. Ah, tá. Tem nada. Não existe esse mapa. Ah, tá. Mas então, tipo, foda-se. Um Perception só serviu pra tudo. Exato. Assim, a gente pode fazer tudo. Eu posso inventar algumas coisas. Mas não vai ter nada de valor aqui. Ah, não, não. Tipo, olha, vai ter coisa pra caralho de valor. É, mas o cara pediu pra vocês não pegar. Vocês podem pegar. Eu posso colocar alguns itens de ouro pra vocês, etc. E aí a gente vai seguir a história desse jeito. Fique à vontade, gente. Eu não quero que vocês aprendam por isso. O Digitinho não se importa muito com isso. Ele tava mais empolgado pra pegar a coisa de isentarinha. Podiam se pegar. Já que ela é completamente inútil. Ninguém tem coragem de me prender. Beleza, eu te mato. Caraca, velho. O Digitinho vai pra taverna. Vai descansar uma hora pra recuperar a faxinha. Depois de comer. Tá de bucho cheio. A gente tá com os itens dela, tá? A gente não vai deixar a mostra. O Bartu que está levando os seios dela na mochila pra ele comer depois. Alguém tem magia de limpo? Alguém tem alguma... Pra gente ter ação pra limpar e não deixar marcas de sangue nem nada. É isso que eu ia falar. O Digitinho tem isso. Muito bem. Vocês vão, então. Vocês escapam impunes com um crime. How to get away from a murder. É a sensação que vocês têm, sim. Tá. Então vamos pra taverna, gente. Eu tô sem fome. Eu quero beber. Eu quero beber. O Fajar não comeu com a gente? Eu não. Eu vou comer uma raçãozinha. Não, o que é isso? Carne humana? Não sei. É uma mulher, coitada. Ela, né? Não é mais. Ela tá morta. Agora é comida. Carne. Agora é comida, exato. Virou hambúrguer. Tá má pra sashimi, tá ligado? Porque tá cru. Carne de onça. Sashimi, foda. Ou um tartar. Ela vai direto pro bar. Estrago, estou ok. Pede uma cerveja pro amigo dele. Aí. A gente vai procurar o Rockseeker. Eu gosto que o Silver tem todos, né? É, então. É, então. Ele ficou tão preocupado que ele viu Tomar cerveja. E avisar os caras aqui. É o seguinte. Eu sentarim que a gente tinha aqui na cidade Que era de estimação. Morreu, gente. Então. Se prepara pra represália. Eu falo que a gente é fairytale, mano. A gente chega e acaba com tudo. Mas a culpa foi dela. É. Ninguém tem coragem de me prender. Não. Não fala isso pra mim. Se ninguém tem coragem de me prender, eu te falo. Eu tinha chegado nisso. Eu tava tentando pegar informações. Aí o Dal foi lá e gritou. Ah, já vi aquele mano ali algum... Pô, o cara tava de costa. Tinha que fazer alguma coisa. Bom. Já foi, gente. História superada. Beleza. Vocês entram na taverna. Vocês... Vocês passaram o dia, tá? Indo de pra cima pra baixo aqui na cidade. Tá no final do dia já. Então, a taverna tá bem cheia. Vocês veem os trabalhadores voltando. Os mineradores voltando, né? Dos seus garimpos. Vindo cansado. Comendo. Conversando, né? As pessoas da cidade estão aqui se alimentando também. E a família do Toblin está pra cima e pra baixo servindo todo mundo. E o Toblin, quando vê vocês entrando, fala... Ah, bem-vindos! Bem-vindos! Não vão causar nenhuma bagunça aqui, hein? Ouvi dizer que vocês já causaram muita bagunça na cidade por um dia. Eu olho pro lado pro Bartuque e falo... Não, que isso! O Digidin manda um joinha pra ele com sorriso, ainda meio com sangue na boca. Ele... Bem, o que posso servi-los? Cerveja! Eu quero cerveja! Uma cerveja para você. E ele pega de um barril e começa a te servir essa cerveja. O Digidin tá procurando o Candrin! Candrin! Eu vou botar aqui, peraí, que eu preciso tirar a grana da cerveja depois. Hã! Ele mal pode esperar por vocês. Ele está ali na mesa, no fundo. Eu pego minha... Minha caneca de cerveja. Venho pra... Tento junto com o do Gandrin. Gandrin, vamos beber juntos. Já bato com o copo dele. E bebo. Já não era sem tempo? Resolveram os assuntos de vocês? Quando podemos partir para a mina? Vejam. Não é só pelo prazer da mineração e pelas riquezas que nos esperam. Mas meus irmãos também estão lá. E eles podem tomar nossa riqueza e o prazer da mineração de nós. O Bartu que chega por trás do Gandrin, prega a cerveja dele e começa a beber. É, vamos logo. Pois vamos! Agora ele põe as mãos na mesa assim e fica batendo os dedos na mesa. Ele tá realmente muito ansioso. Eu digo que a gente tá pronto pra ir assim que o galera quiser ir. Eu tô de boa também, já posso ir. Todos estão prontos. Podemos ver. Saúde! Saúde! Go! E eu faço um drink com a bebida do Gandrin. Então, eu vou pegar minhas coisas. Ele levanta, pega uma mala que tá... Uma bolsa que tá no chão, pendura no ombro. Pronto! Já peguei minhas coisas. Vou pegar minhas coisas. Pronto! Vou dar um tempo. Você pensa que ele vai até um quarto pegar as coisas, né? Ele tá duas semanas sem dar nessa cadeira, só esperando com as coisas dele do lado dele, tá ligado? Ele tá com um cheiro de merda fodido nele. Vocês não têm noção. Caraca! Mas tá, Digitinho, tá pronto. Então vamos. Vamos? Muito bem. Vai meter o pé o mais rápido. Vocês ainda têm aquela carroça que eu prestei pra vocês, né? Não! Tem o quê? A carroça. Ah, sim. Pois, vamos! Vocês deixam a... Vamos! Os 15% nos aguardam. Claro, esses 10% os farão muito felizes. 20% quem não gosta? Tudo bem. Tá começando a escurecer. O André fala pra vocês. Teremos que ir até as montanhas da espada. Não é longe daqui. Mas depois que chegarmos lá, não poderemos viajar de carroça. Teremos que ir um pouco mais devagar a pé. Eu não sou tão rápido assim. O baixinho aqui deve entender. Vamos! Mas conseguimos... Tá falando de mim? Ele fala isso olhando pro Digitinho. Mas conseguiremos chegar até a encosta, a parte no pé da montanha em uma noite. E durante o dia viajamos dentro da montanha. Deveramos chegar no final do dia de amanhã na mina. E vocês começam a viajar. Vocês entram por essas colinas atrás de Fandalin. Pro sudeste aqui, né? São colinas... Lembra lá daquelas colinas quando vocês estavam passando ali pela Torre da Coruja? O Poço da Coruja. Indo ali pro Maciço da Serpia, onde vocês lutaram com os Orcs. É uma região bem parecida. Só que aqui tá muito mais próximo das montanhas. Então, a presença da montanha na frente é um pouco assustadora, assim, sabe? Tá muito perto. É um pouco claustrofóbico quando você olha pra cima as colinas logo após as montanhas. E vocês vão... Fazendo esta viagem. A viagem é tranquila, tá? Vocês encontram alguns acampamentos no caminho de mineradores e garimpeiros, né? Que não voltam sempre pra Fandalin pra dormir. Eles acampam por aqui, pra outro dia continuar o serviço deles. Poucos deles acordados, a maioria deles dormem logo que o sol se põe, se acordam logo que o sol nasce. Voltaram aos trabalhos, então vocês passam de maiores problemas. E vocês chegam no pé da montanha e começam a viajar durante o dia, no meio das montanhas. E vocês vão tirar depois as rações de vocês, tá? E o que vocês comeram aqui durante essa viagem. DJs, recuperam sua magia, tá? Vocês dormiram aqui durante esse trajeto. Vocês estão a pé já, nesse trajeto aqui. Cara, um trajeto... Um caminho perigoso, tá? Vocês veem que não é uma trilha que as pessoas fazem sempre. Não tem exatamente um caminho. O Gandran vai virando aqui e ali. E vocês vão passando, passam por momentos que vocês tem que se espremer muito pra passar entre algumas pedras. O Fajar tem bastante dificuldade. Em outros momentos o Fajar acaba até... Ficando puto e derrubando algumas pedras. E treme tudo e vocês acham que vão morrer. Alguns outros momentos o Digging fala muito alto. E o eco faz vocês ouvirem uivos de lobos. Mas apesar de tudo isso, vocês fazem uma viagem tranquila. E chegam até uma caverna. O André então vira pra vocês e fala... É aqui. Chegamos. Vamos encontrar com meus irmãos em breve. Mas eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Essa caverna é muito perigosa. É importante que saibam que existem muitos monstros aqui. E nem todos nós sairemos aqui com vida. Eu só vou dar os 10% Para quem estiver vivo. Para quem estiver vivo. Para quem estiver vivo. Para quem estiver vivo. Opa, 15. O primeiro que vale. Eu só vou dar para quem estiver vivo. Eu não vou ficar pagando para a família, Digging. Justo. Para os outros, acendo como positivo, não é justo. Está visto. Não é justo. Vamos com cuidado. Isso aqui está tudo preto para vocês? Está. Isso aqui está tudo bem. Eu vou precisar disso. Vou precisar disso aqui. aqui beleza, vou colocar vocês aqui vocês estão aí? vocês estão se vendo? de novo gente, eu não vou travar os toques de vocês mas se vocês ficarem andando e entrarem no lugar que ativa algum evento eu vou travar e o evento vai ser ativado então andem com cuidado uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que cada quadrado aqui são 10 pés tá? caralho, que lugar grande da porra ou seja, vocês não se movem 6 quadrados vocês se movem 3 tá? por turno beleza? beleza quando vocês entram eu não vou pôr o token do Gundren aqui com vocês ele tá o tempo inteiro com vocês ele vira pra vocês ele fala assim uma última coisa eu não vou participar de nenhuma batalha vejam, é por isso que vocês estão aqui então tentem não morrer porque se vocês morrerem a chance é que eu vou morrer também então só tenham muito cuidado ele não vai lutar com vocês tá? eu não vou pôr o token nele mas ele tá o tempo inteiro com vocês e nas lutas ele vai se esconder tá? se vocês quiserem que ele lute com vocês vocês podem negociar com ele ele vai lutar com vocês se vocês convencerem ele significa que ele pode morrer também tá? beleza quando vocês chegam aqui vocês veem um túnel tá? cara vocês entraram por um túnel vocês entram na caverna dá pra ter uma ideia né? cada quadrado são 10 pés então gente é um túnel bem comprido quem não tem visão de escuro não tá chegando nada aliás quem não tem visão de escuro não enxerga nada aqui tá? então se alguém quiser quem não enxergar quiser acender uma tocha essa é a hora e eu vou permitir que você enxergue alguma coisa tá? é eu sou mais pegar a corda amarrar todo mundo no Bartuc ele enxerga de noite e vai de noite mas eu também enxergo não tá doido depois eu tenho que gastar uma ação pra cortar a corda mas pelo menos a gente não vai chamar atenção com uma tocha a caverna esse túnel ele é ele é ele é ele é estreito mas ele é um túnel baixo tá? é é um túnel praticamente natural aqui não foi mexido provavelmente pra deixar essa caverna escondida conforme vocês vão avançando aqui eu vou pegar só um de vocês tá? mas vocês não vocês... vocês chegam aqui onde eu coloquei o diggin vocês percebem que cara tem vários pilares naturais aqui sabe? é... que não foi feito essa parte é uma caverna bem natural inclusive acho que pra pessoas que entram aqui acharem que não tem nada e irem embora é... 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 nesse pedaço aqui vocês veem... e tem como se fosse um vestígio de um acampamento é... nessa parte aqui e tem alguns... como se fosse peda... é... corpos empilhados no canto tá? E lá no fundo Vocês veem que tem um buraco Um poço gigante Uma parte que desmoronou Da caverna E tem uma corda Em um desses pilares Tem uma corda que está amarrada E que vai até o fundo desse poço Bem na beira do poço tem o corpo De um anão O Gundren corre Até lá Começa a gritar Desesperado conforme ele Ele se Ele se aproxima E ele começa a gritar Não! Não! Vocês veem que quem está no chão Caralho A pasta errada Essa pessoa aqui Darden Rockseeker Irmão do Gundren Ele está morto Ele está morto? É... Quando chega até ele E começa a chorar Não! Eu sabia que era tolice Ele está morto com o cedinho? Tá São os dois Pode ir até lá então, Fefo? Pode, pode Ativar alguma coisa Pode ir Nem sempre pode ir E correu até lá Não ativou nada Não, não, não Só o fundo aqui É... E ele está chorando Desesperado E ele Ele respira Assim fundo E fala O que meu irmão Mais gostaria Era que nós Continuássemos Essa viagem E trouxéssemos A mina de volta Eu vou ter tempo De chorar depois De fazer o funeral Apropriado E puxa O corpo do irmão Até o canto Coloca algumas pedras Em cima Como você vai esconder É... E ele... Mas a gente conseguiu ver Que tipo de ferimentos Que ele tinha, Fefo? Como que o corpo dele Estava... O estado estava Tipo com algum membro Quebrado Fraturado Estava faltando pedaço Ele estava Ele foi assassinado Pelo que vocês conseguem entender Ele tinha cortes No corpo dele De espada E essas coisas Ele fala Quando ele fala assim Difícil saber Se foi algum outro aventureiro Que o matou Se o Aranha Negra Já chegou aqui Ou se ele se aventurou Pela mina E foi atacado Por alguma criatura Ou alguma coisa Mas ele está vivo Está verde o negócio aí É... Aparentemente Estes ferimentos São de armas humanoides Provavelmente Alguém o assassinou Ele fala Conto com vocês Para vingar a morte De meu irmão Ele tira Dos pés Do irmão Uma bota Um par de botas E ele oferece A vocês Ele fala Não sei se será De muita utilidade Para vocês Mas Deve ajudar A sua viagem Cabe nos meus pés Essa bota aqui Cabe nos meus pés Um dia vocês Quer identificar o que é Quer perguntar para o Gundren O que é O que essas botas fazem Gundren É um par de botas De caminhar e saltar É um item mágico Ele ajuda Desculpa a demora Gente Ele ajuda pessoas Como eu Que não conseguem Andar tão rápido A andar numa velocidade Normal E saltar até Três vezes O que a gente O que a gente Saltaria E nós também Conseguimos Não ter Quem usar isso Não tem Velocidade reduzida Não é Fica mais lertinho Quando usa Uma armadura pesada Esse é o irmão Do Gundren Desculpa Desculpa Ele está morrendo Foi assassinado Está morto? Aham Morreu Esse item é melhor Ou para o Vorvarax Ou para o Para o Jigidin Não? Eu acho que é melhor Ou para o Vorvarax Ou para o Fajar O Fajar Ele é um Minotauro Ele obviamente Não tem pés É É verdade Esse é o plano do Fajar Fajar não pode usar botas E Jigidin também não poderia usar Ele não tem pés normais Ele tem garras Ah não? Não O Vorvarax também tem garras Se é pé normal Tipo Máximo é Bartuque Ou Dal Eu já acho que Eu acho que é melhor Para o Bartuque Sabe por quê? Deixa eu explicar Por que é melhor Para o Bartuque O Bartuque Ele pode se esconder Em árvores Muito mais facilmente O Bartuque Ele pode se movimentar E ele não vai ter A velocidade reduzida Ele pode chegar Nas pessoas Para destruir elas Com os Niquetex E ainda com invisibilidade Que eu tenho É Bora Eu acho que a melhor Coisa é para o Bartuque Mesmo gente Tenho certeza Eu vou ficar com mais Um item mágico Não faz mal Não faz mal Poxa Não é aquela coisa Não é porque Faz mais sentido Estar com você Infelizmente Para o Fajar Não dá Para o Jigidin Muito menos E para o Orvarax Porra Ele é um dragão Que também tem Garros no pé E para mim Eu não quero me movimentar Meu jogo é de longe Também A não ser que A bota seja A bota seja Mágico o suficiente Para ela mudar De shape Quando o pessoal Quiser colocar no pé Mas eu duvido Isso Porque estava No pé de anão É bom Pode ficar com você Esse item aqui Essa é melhor Por si É Tipo assim Caraca Já é o segundo Anão Que nós perdemos Não é o primeiro É só jogar no negócio E fazer o que Não Quando você pegar Isso aí Tem uma magia Cara Para você Só vai ter algum efeito Se você usar Armadura pesada Você pode pular E se você for pular Você vai pular Três vezes Tipo isso Se você for pular A gente aumenta Seu pulo Ah isso já ajuda Pra caralho Eu já tentei pular Várias vezes E me fodi Exato É só distância horizontal Não só distância vertical Você não pula mais alto Você pula mais longe Você pode saltar Você lembra aquele caso Da ponte Que a gente tinha Exato Exato Bom Beleza Tá bom então Só uma dúvida Eu não estou vendo O Gandrin O que aconteceu com o Gandrin Ah eu só não coloquei o token dele Não vou ter que ficar andando Com o token dele Ah e o Gandrin ficou Concernado Que o irmão dele está morto Sim E ele vira pra vocês E fala assim Bem Vamos Vamos seguir a viagem Então O Digdy Tentei investigar Pra ver como é que ele morreu Alguém já fez isso Ah Eu já fiz Ah tá Ele foi ferido Com Aparentemente Cortes E Perfurações Algo que Provavelmente são Armas humanoides Que causaram a morte dele Sabe Ferimentos por armas Assim Obviamente foram os drones Beleza Caio são vocês Na frente de vocês tem um poço Não é fácil Descer ou subir Esse poço Tá É Vocês veem que é uma Um momento um pouco arriscado Mas A princípio Da onde vocês estão É o único caminho Que vocês enxergam O Digdy Já começa a escalar o fajar Eu não identifiquei Na frente onde É Tipo Rapidinho Deixa eu só Mostrar Tipo Pra cá Aqui ó Ou é pra cá Pra baixo Pra frente Ou é pra cá Ah tá Beleza Ali Beleza Entendi Isso aqui é um Buraco Tá Entendi Beleza Aqui no mapa Não tava tão Parecia um montinho Montanha Beleza Isso aqui No fajar No fajar A gente se amarra No fajar Pra descer Nós temos Alguma coisa Pra fazer Tipo uma escada Pra descer Com mais tranquilidade Ou sei lá Um rapelzinho Seguro Pra ninguém morrer Pra ninguém morrer Ou sei lá Quem for descer Quem for descer Faz um teste de força Com vantagem aberto Só o fajar Eu tô nas costas dele Acho que vai todo mundo descer Né Obviamente Força ou atletismo Tá O que for melhor pra vocês Melhor pra mim É você perto É com vantagem Vantagem Por favor Advantage 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 Não tem jeito Exato 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 Famoso beijo grego Exato O fajar desce Com o digginho Uma boa É pra fazer aberto Burro Burro Dá zero Pra ele Quem vai ser o próximo Vai ladão Dá um pouco Dá um pouco de dificuldade Mas ele consegue descer O Vorvarax O Vorvarax É força grande Se ele falhar Ele é burro Desceu tranquilo também Ele não precisa nem Vantagem Ele desceu sem corda Ele cagou pra corda E ele desceu por ele mesmo E conseguiu Ele falou Eu sou um dragão E eu desço escalando Essa porra No dente É um teste de força Um teste do que O Atlético Com vantagem Com vantagem Se for usar corda É Obviamente Eu vou usar corda Obviamente Eu não sou retardado Igual alguns aí Caraca De tirar dois Dez É O Arthur Que começa a descer É Eles Uma hora Ele escorrega E faz o efeito cascata Ele escorrega E quebra o braço E ele Vai rolando Até lá embaixo E um defeito Você tirou seis Se machuca um pouco Quando ele cai lá embaixo Mas ele tá lá embaixo Com vocês O André também O Dal vira pro barco Tu que fala Burro Não fala do cara Que o cara pode dar um assassinato E morre com um golpe só Tu não tá esperando Do nada Do nada Tá Do nada Vem aí O 60 de dano Num golpe É InstaDev pra você Beleza Quando vocês estão aí embaixo O Wondren vira pra vocês E fala assim Existem muitos caminhos Para ir E pega o mapa Ele olha Ele fala Eu posso guiar vocês Por um caminho Mas Nunca saberia Se é o mais seguro Agora que temos inimigos Aqui dentro Tá É Não Faz um teste de survival Pra ver se a gente Encontra alguma pegada Aí gente Exato Eu tenho mais dois De survival Exato Eu também Deixa eu fazer Eu me fudi naquele lado Devo ir bem Nesse Vamos ver Na torre Né Fefo Isso Por favor Ele Ele vai lá e tira Um Vocês acham Que vocês estão Sozinhos aí Não Eu tenho certeza Que você vai tirar Um 18 Não tem cara De quem vai tirar 18 O silêncio do Fefo Tá me deixando Um pouco preocupado Eu tô vendo Aqui o CD Por superfície Quer dizer que eu me fudi Então ele ia ter Não Só pra avisar Não existe falha crítica Nem acerto crítico Com skill Então tá de boa Se você tirou um Pelo menos ainda é três Você Você acha alguns raços Você não consegue identificar direito O que são E são muitos E vão em várias direções Noroeste E sudeste Ah Rafael Aqui O dobro Tá Cada quadradinho São dez Tá Obrigado Obrigado por me falar É Só uma dúvida Quando a gente desceu Continua nesse mapa Ou é diferenciado Nesse mapa Tá Mas é tipo Pra que lado Que vai Porque eu dou Outro lugar E ele quer Que brincar Ele tá invisível Nordeste Isso dá Você tem uma parte Mais escura É uma passagem Ah isso aqui é passagem Dá pra passar Eu tenho aqui Tipo Ah Bom Eu ajoelho E verifico Que há diversas Pegadas No caminho E falo pro grupo É Aparentemente Tem gente Pra cacete Aqui Muitas pegadas Indo para várias direções O Diggin fala Dentro da cabeça Dos parceiros Dentro da caverna Ele só fala Dentro da cabeça Dos amigos Porque Pra não fazer barulho Mais do que normal Ele já exclama Devem ser Mineradores também Você consegue fazer um link Vai ser engraçado Eu vou fazer o Diggin falar Com cada um de vocês Toda vez que for falar Ele vai falar Do jeito dele Exato Tudo bem A menos que a pare Prefira Se ele for falar Tipo assim Você vai virar Pro Diggin Vai parar Deixa eu Deixa eu Falar o que vai acontecer Vocês foram fazer isso O tempo inteiro É Por enquanto Deixa vocês falarem Assim Livremente Porque Pô Vocês estão falando Um negócio Ou outro Foda-se É Mas tipo Você vai falar Pro Diggin E o Diggin Vai ter que falar Um por um Tem Era assim Já que não tem Link mental Foi por isso Que eu perguntei Mas compensa Fazer isso? Não É que assim A gente Se vai no lugar Pra não fazer barulho Chama Wave Eco Cave Um peido aqui Faz uma porra De um eco gigante Não é por isso Mas eu gostei Não posso ver a apresentação Do nome Eu gostei É por causa disso Exatamente O primeiro nome Que chegou aqui Ele peidou Eco pela caverna E falou Porra É o nome da caverna Já era Quando vocês chegam Aqui embaixo Vocês Percebem uma coisa Que vocês não esperavam Vocês sentem Uma corrente de vento Segundo o Gandalf A gente tem que seguir A corrente de vento Pra onde ela está indo? Ela circula Ela vem de um lado Depois vem do outro E vocês escutam O barulho Como se estivessem no mar Escutam o barulho de ondas A gente descobriu De onde veio o barulho O nome Ele estragou a tua história Mas não é sempre É no intervalo Regular Às vezes Um pouco irregular Mas É um intervalo Não é como se estivesse No mar Que é o tempo inteiro Sabe? Sim E está baixo Daí onde vocês estão Mas vocês escutam Por conta do silêncio Na caverna Toda vez que eu estou Em uma caverna Eu lembro daquele episódio Do Chapolin Que eles ficam gritando E correm risco Do desmoronamento de terra Eu acho O Goulding olha para o Goulding Qual o caminho Que o Goulding fala Daria a sugestão O Goulding Está olhando para o vazio Assim Para o escuro Quando o Goulding fala Isso ele volta Se ele Perdão Perdão Eu honestamente Não sei Confesso que Goulding prefere ficar Com o irmão Enquanto exploramos Só para certificar Que Goulding não morra Eu confesso que Eu não nego Uma exploração Em uma mina Mas Agora que Um de meus irmãos faleceu Eu sinto o peso De ter que Governar esta mina No futuro Queria decepcioná-lo Ele estende a mão Com o mapa Para vocês Ele fala Este mapa Vai garantir Que vocês não se percam E sempre consigam Voltar para cá E Ele Claramente Com esse desmoronamento Quando vocês olham aqui Deveria ter uma escada Aqui tá Uhum Ele com esse desmoronamento A caverna vai estar Muito diferente Talvez Não seja o suficiente Para vocês saberem Para onde ir Mas com certeza Não se perderão E podem Podem saber Por onde já passaram Isso vai ajudar vocês Eu ficarei aqui Com o meu irmão Enterre-o ele Enterre-o Enterre-o Ele Ele começa a Pegar a corda Ele volta para vocês E fala Antes Eu já avisei dos perigos Nessa caverna Mas Vocês tem que saber É que este barulho Que vocês escutam Ele é de um Lago subterrâneo Que tem aqui E E E ele sai em algum lugar Em algum rio Que faz com que tenha Um fluxo de água nele Bate Nas paredes da caverna E ecoa Como se fosse Barulhos de onda Não é nada demais Para se preocupar Este barulho Se preocupem Barulhos de monstros E outras coisas E Não se esqueçam Que tem uma forja mágica Aqui Significa que existe Poder mágico Nessa caverna Tenha um cuidado O Digitin Faz um joinha Para ele Fica salvo Para governar A mina depois Ele assina com a cabeça E volta a subir O Digitin Pega o mapa E já Começa a estudar ele Hum O que você olha O que você percebe Olhando o mapa É que Realmente Isso aqui deveria ter Uma escada Para cá Isso deveria ser um salão E dava para as duas entradas O mapa Muito bem feito Também Você consegue ver Que tem vários pedaços Que estão borrados Quase não dá para ver E Mas é quase um labirinto Essa mina aqui O que você percebe É que os caras foram minerando E algumas horas Eles chegavam Parece que eles chegavam Em algum lugar Não dava para avançar Voltavam Iam para outro lugar E seguiam assim E tem alguns lugares Que tem um desenhadinho Como se fosse de água Realmente No canto nordeste No canto nordeste Do mapa E no noroeste Também E tem um x no canto noroeste Escrito Segundo Que está escrito Porja do macaco Estátua de Dumatón Está escrito em runas De anãos Mas tem uma tradução Embaixo em língua comum Provavelmente Quando o duplice O mapa Do Gundren Ele Traduziu Isso daqui E tem a E no canto Sudoeste Você vê Um x Marcando Escrito Fungos Onde? No canto sudeste Desculpa Escrito Fungos Fungos? Fungos não é bom Gente Provavelmente não Se aponta Uns cogumelos Que devem atacar A galera Ou que deve ser Cheio de veneno Ou gás venenoso A gente não tem nada Para se proteger Dessas coisas O Diguidin ficou curioso Com o negócio da estátua Então ele acha Que ele ia vir Por esse lado aqui A gente vai seguir o Diguidin Pronto Deixa eu avisar um negócio Para vocês Jogadores Esse mapa é gigantesco Tá? A gente vai ficar uns Quatro semanas aqui Se vocês forem explorar Tudo É Por outro lado Tem algumas coisas Muito mais a gás Do que outras Aqui dentro Tá? É... E se vocês Meio que chegarem No final dela Não tem muito O que fazer depois Entendeu? Tipo Meio que acabou Então não ruxa Então não ruxa Explora e divirtam-se É... Tentem aproveitar Porque tem muito item Legal para vocês Também Tem muito monstro Legal para vocês Conhecerem Vão com calma Ou vocês quiserem ruxar Tipo não Foda-se Vamos para onde Eu não estou falando Que esse é o caminho Que vocês tem que ir A estátua é onde vocês tem que ir Talvez não Talvez sim Mas Tentem ir olhando Vendo o que tem Tá? É a última dungeon do jogo Galera Sim Ou Não Ou 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 Eu vou colocar um dragão Para chegar aí Para vocês Tendo dito isso Porra Agora eu estou com vontade De explorar a parte Que é mais demorada Vamos para aí Caralho E alguém está jogando É isso aí Essa é a risada Do Coringa Caralho Do primeiro filme Do Batman Tá louco? Nossa mano Jamais queria identificar isso E olha que eu gosto De Batman É aquela risada Do gravador Quando ele morre E fica no gravador Tipo Tá lá o Jack Nicholson morto E o gravadorzinho Do lado com a risada Nossa senhora Cara Que boa essa memória É que eu gosto do filme Então vamos para cá Que é a parte mais demorada Ah é Não Gente Não vamos por isso Tipo Vocês podem até ir por lá Ela é grande O que eu quero dizer também É que ela é grande Talvez vocês não cheguem Exatamente indo reto Até o nordeste Sabe É um labirinto Então assim Não se frustre Se vocês chegarem em um lugar Que tem parede No outro tem parede No outro tem parede Tipo Tem saída sempre Tá O Jack Nicholson Ele vive em cavernas Cobolds São experientes Em cavernas Eles cavam mais Do que anões Logo O Jack Nicholson Está muito confiante E vocês não vão Dá um socão aí Quebra essa porra toda E vocês não vão se perder Por meios não mágicos Não dá pra passar viu É que tem que abrir Vocês não vão se perder Por meios não mágicos Tá Que vocês tem um mapa Tá Estou triste que o irmão Do Gandhi morreu Mas fazer o que Gente Vocês querem Vocês querem mandar O Bartuque invisível Ou vocês querem O True Guide E usar o Bartuque Pra coisas que tem mais É melhor o True Guide Depois que o True Guide Eu vou na sequência Mano É tipo assim Vai o True Guide Daí o True Guide Vê se tem alguém Se tiver alguém O Dal deixa ele invisível Daí o Bartuque Só chega e cobra Sim Pode ser Tá Primeiro do True Guide Ele vai se afastar um pouquinho Explorando Eles têm Só me comunicar Mentalmente com o True Guide Ele vem até aqui Até aqui Essa parte Volta pra informar Quando ele volta 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 sozinho Ele foi invisível Talvez esse Enxergaria ele Sentiria ele Ai Ai pai Para Eu sou Pickle Rick É muito bom Ele não volta sozinho Mas não tem nada Atacando ele Tá Eles escutam barulho De bateção de asa Atrás dele Morcegos Tá Mas o que é que eu digo De ver Quando você abre Quando você abre Ele volta Ele fala que a princípio Ele não viu nada O que ele te conta São corredores E corredores Infindáveis Lembre que mesmo Com visão com escuro Vocês não conseguem ver Muito longe Vocês veem muito menos Do que está aparecendo No mapa Para vocês de verdade Que é muito grande Esse mapa Não se esqueçam Então mesmo A visão no escuro São seis quadradinhos Que a gente consegue ver A gente vê seis quadradinhos Quer dizer Eu vejo O Digitinho vê É Você vê que tem Que Nessa parte aqui Sabe quando Vocês lembram do filme Do Senhor dos Anéis Sociedade do Anel Quando eles entram Em Moria E o Gimli Está todo feliz Falando Meu primo vai receber A gente com um banquete De repente ele chega Numa escada E tem um monte de corpos É É isso que vocês veem Épico Vários corpos Não são Só de anões Tem corpos de gnomos Corpos de orcs Corpos de humanos Corpos de anões Também Vocês tem uma história Da mina Que era uma mina Que era um pacto De Fandelver Entre magos humanos Gnomos E mineradores anões E foi atacado Por magos humanos Inimigos E ortes E aí teve uma batalha Aqui dentro Vocês lembram de Eu quero só saber uma coisa Tem um cajado de vidro Aqui por aqui Só de curiosidade Não Você não vê um cajado de vidro É E vocês veem muitos corpos No chão Dá uma sensação ruim Você está de Se está entrando Num cemitério E de ser um lugar escuro E a gente está de boa com isso E mais Você vê que é uma passagem Para a esquerda E que reto Vai muito longe E o bater de asas É o que mais me preocupa Parou agora Todos vocês ouviram Obviamente são morcegos Estão morrendo Estão morrendo Vai te correr Sei lá Outro lugar A gente vai na frente de novo Ah Espera aí Que o Digitinho Tem que chegar Para esconder O Stealth É verdade Como todo mundo sabe O Digitinho Vai na miúda Tentando ser O cara mais Estelar resistente Do mundo Quando Vocês começam a andar Vocês escutam Barulho Atrás de vocês Bartuque Digitinho É o Fajar Andando É que ele é grande Não adianta Gente Relaxa Beleza Vocês veem que realmente Tem uma passagem Para a esquerda E essa passagem Para a esquerda Ela é diferente Do que vocês passaram Até agora Porque ela foi Feita Ela foi Carved Ela foi Cavada É Ela foi feita Ela está retinha Então ela foi feita Pelos anões Na época Que mineravam Isso daqui E em diante Não É um Formato De caverna Ainda assim Eles querem ir Para a parte da caverna Eles querem Vamos para a caverna Vamos por essa porra Sim Vamos embora Tá Mas o que vai na frente Vai Fajar Vai Bartuque Tá fazendo barulho Já né Vai Fajar Se for para se chamar Atenção Você que seja E a gente já vai De prontidão Para acertar Qualquer bosta Que aparecer Segue reto Ou vira a esquerda Segue reto Para não Não distancia muito Tá Não esquece Que cada quadrado Desse aí É como se fosse Dois dos antigos E o Arvarex Tá aqui Beleza O que que vocês veem Quando vocês chegam aí Vocês veem Tem uns bancos Banco Banco de sentados Sabe Feitos de pedra Que estão quebrados Cara Tem um monte de entulho Do teto Que caiu E tem E tem várias Várias estantes Também Essas paredes Elas tem uns buracos Como se fizessem Umas estantes Sabe Tudo quebrado Cara Tem muito osso De anão E orc Por aqui Pedaços de armadura Enferrujado Pedras Caídas Em cima É O que que de Obviamente Tá procurando Pelo Bater das asas De onde que vem Tá lendo pra cima Provavelmente O que mais Que vocês veem Perception Algumas dessas paredes Onde não tem Essas estantes Vocês veem Desenhos de Gnomos e anões Com picaretas E carrinhos De novo De novo Restos de orcs Cara Tá Tomou uma coisa Bem feia Aqui Você Vocês percebem Que isso aqui Deveria Pelo cruzamento De túnel Vocês imaginam Que essa deveria Ser a entrada Principal Da mina Antigamente E E E A gente vê Alguma coisa Você 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 escuta o bater de asas De novo De guidinha Olha Pra cima É Tarde demais Pro fajar Mas Você Vem Esse Bicho Descendo Imagina Imagina Um morcego Cara Imagina Que você Tá no monte Lua E Você Encontra Com Zumbats É isso aí Você Encontra Não com Zumbats Você Encontra Com Todos Zumbats É E Tal Horde Encounter É Seu turno Tô Louco Solta Já Não Lembra Que Melhor A gente Fazer Gente Será Que é Bom A gente Já Se Livrar De Todos Eles De Uma Vez Só Quando Perder Tempo Eu Não Sei Muita coisa Para explorar E a última batalha A gente Já são Uns Cinquenta Então Vocês querem deixar Essa batalha Para quando começar Na quarta-feira Eu acredito Eu acredito Esses É É Esses Bichos São Rápido Deve Ser Muito Poderosos Né Fefo Vocês Imaginam Que não Pelo Tamanho Deles É É É É Que eles São Numerosos Eu Não em volta dele em volta dele não se você fica colado nos bichos são cinco pés de volta de você né ou deixar o cantor clipe ele é é cinco pés então corre para aqui para esse canto aqui ó e ele só pode ser dois três quadradinhos Rafael não dá não ele pode colar em um dos estígios e vou acertar os dois eu vou fazer o seguinte eu vou é quadrados é um dois eu volto você vai acertar a metade é entra na metade entra na metade ali ó está correto e se tiver travado fefo é um dois e entra na metade que fica entre os dois bichos era aí volta ele no lugar que ele tava que o fefo não tinha travado ainda o token dele ele tava atrás do mesmo de guidinho e travou agora fefo sim vai lá não posso você ficar mais aqui ó você ficar aqui você pode acertar os dois pelo menos tão perto do outro e eu não sei depende do fefo é que só pode andar aqui eu 15 pés entre aspas né que é o dobro né já deu 30 barato é não 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 apareceu anda aí dá um para ver o novo não foi não apareceu nenhum número fefo apareceu sim apareceu sim é da que eu não apareceu não apareceu não apareceu não apareceu não apareceu beleza boa e aí é para que ele tem cinco pés o cara então vou usar o fundo de quadro e aí é lá nos bichos o o pano assiste que tá um peço não passo na frente tá só avisar mas ele não fica no intermediária Tá bom Cara, vamos fazer o seguinte Eu vou Eu vou atacar esse cara aqui Aí no próximo Ataca normal, é, isso vai Tem muito o que fazer, senão vai pegar na gente É, aí Vai dar esse carro Então Uma caverna grande, tá gente Eu vou falar Vou aviso pra vocês também Vocês vão ter muita luta, tá Vai ter muita coisa que vai machucar vocês Armadilha, enfim, várias coisas dessas Vai ser lugar pra descansar também, tá Você só tem que achar esse lugar Já achei um Aqui tem vários bancos Errei Passa o meu turno Mas por que você atacou com isso, senão eu atacou xingando Porque eu Eu ia mandar um Um D8 Eu queria ver se dava pra matar Pelo menos Tem uma das melhores Entre o piso do jogo Cara, eu não vou andar pra do lado O modificador dele pra acertar com a espada É uma bosta E o que ele faz? Não, quer saber? Eu vou com a espada mesmo Pra ver se eu sou Eu sou só radical Eu não vou andar dois pra frente Pra xingar Eu vou cutucar o coisinho E falar Coisa É um bosta Não É, você pode ter Podia ter xingado ele no ouvidinho Que boacinha Uma steed Ela voa direto no fajá E ela gruda nele Tô louco É só mais cinco Pra acertar, tio Ela Ela não Ela cola nele assim Ele dá uma balançada Ela Ela desgruda dele Mas ela ainda está perto Essa merda vai machucar, viu? É, eu acho que eu Ela quer chupar seu sangue, pô É um pênis louco Ela tenta grudar No 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 Down E consegue Grudar no Down Nossa, mano Uau Ela está grudada Ela está grudada No Down Caralho Fajar O que a gente aprendeu, Down? Era pra essa bosta Tá morta E não tá Isso fica a dica Tá morta O que a gente aprendeu? Xinguemos ao pé do ouvido Fala, Fajar Faz o mal pra essas porra aí Ataca um que não ataca ainda Usa o Rock Slide Caralho 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 Que overkill da porra Se você tirar um Vai ser um overkill da porra, véi Caralho Ele tá com o machadão lá novo Caralho Caralho Tô testando meu machado novo aqui Tá segurando ele com duas mãos ou com uma mão? Agora dá pra mexer nisso aí Duas mãos É, ele foi duas mãos Tá um de dez Beleza Cês vem o Fajar Deitando Os bichos Cortando o bicho ao meio Aliás, cês praticamente não viram nada Parece que ele balançou o machado Como se não tivesse nada na frente dele E voou um pouco de sangue no machado dele É o famoso mosquito do para-brisa Quando cê tá na estrada viajando Melhor definição Uou, uou Sentiu a injustiça? Sentiu? Esse S-Stirge 3 Tá grudada no Bartuque Sentiu? Caralho Bela na picada É... Eu senti essa picada Não, se vocês quiserem Não, vou falar nada, vai Fogue aí Jogue aí, jogue aí Ataca o nove, Denis Bom Eu vou... Puta que pariu Ataca o nove Que cê tem o... Cê tem o... Cê pode acertar Ah, ou você pode acertar com as duas armas, né? Cê pode bater com as duas armas É, eu tava pensando em acertar o três E pra frente acertar o 21 É, vai lá Faz a maldade aí Bom, vamos ver, né? É... Vai acertar Não, vai acertar, porra Tá louco? Como assim? Aqui... Peraí, aqui eu tenho mais um só, né? Eu tô sendo o alvo, né? É... Então... É um só, né? Tá É porque o Dal faz questão de estar em Melee Então ele conta com... Tá Ah... Cadê? Aqui... Vai colocar o Sneaky nessa... Não, acho que não Deixa pro segundo Deixa pro segundo Que cê não tem modificador É, vamos ver Ah, nossa É... Bom, aí eu dou um palco Partu que enfia a cimitarra Consuça nele mesmo E tira, assim Parece que tem um estirgem no espeto Agora aqui, nesse daqui Eu tenho mais dois, né? Hum... Tá Ela tá grudada no Dal, tá? Hum-hum Toma cuidado, hein? Tenta não tirar um Eu estou... Eu estou ciente disso E eu... E eu quero bater nela É só não tirar um Caralho É só não tirar um, cara O cara vai tirar um E a gente já falou É só não tirar um Que a gente tira um Então, mas acabou de... De sumonar a bosta Você tá ligado, né? Ela fala não tirar um Não, pô... Ah, não foi Será que eu preciso usar o Snake? Até que... Ah, vou usar, foda-se Não vou perder nada Usa, caralho Não é? Não gasta nada É Se é pra dar dano Vamos dar dano, porra Tá louco? Ué, tu que parece um samurai Medindo assim Precisa cortar aqueles bambus Mede assim E dá Uma rapierzada aí No... No... Dal, Dal Achava que ele tava tentando Matar ele Mas ele só corta A cabeça da Steve Olha... Eu pensei que era Porque eu tinha Chamado ele de burro, né? Eu vou falar que assim Não foi Intencional Mal ter matado a Styrgy As Styrgy's começam a se aproxim... A se amontuar em cima do Fajar Que foi o primeiro que entrou aqui Aqui não tô, né? Algumas conseguem... Algumas não conseguem grudar neles Pera, 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 pera Pera, pera Você tá com o Rage ligado, né? Não Não Não, nem pra ter com o Rage Liga agora Eu estou voltando então, porra Mano, tem 200 bichos na sua volta Ah, se bem que esse bicho não... Ah, mano Ó, ele tirou... Ele já deu 4 de dano Não sei E aí? É... É teu personagem Bom, enfim É... É uma bonus action, né? Não é uma reaction Rage Mas beleza Ele pode usar a qualquer momento Ele pode usar a qualquer momento, Fefo Sempre faz isso Tá escrito... Tá escrito... Tá escrito... Você pode até no turno do inimigo Antes de tomar o dano Pera, pera, pera Mas de qualquer maneira Pode ler Seu turno, on your turn You can enter a Rage As a bonus action Tá, mas então Você estava deixando a gente usar então Tanto que não Tanto que quando eu jogo de Brog Eu nunca uso como reação Eu sempre espero o meu turno Eu já tomei muito dano por causa disso Ah, eu sempre deixei usar Mas eu não entendo Você deixou os caras fazer isso até agora Não, eu deixei Eu deixei acho que uma ou duas vezes Só depois eu contei isso aqui Falei, gente, não pode Só no turno com a Zambora Mas beleza Tá usado Tá usado Tá pro próximo aí O bicho tá grudado em você E ele ficou muito puto Depois que o bicho grudou nele Mas ele não gritou Gritou? Não Só fiquei puto Fiquei puto Quietinho na minha Só saiu fumaça das ventas Igual criança Pra que você tá com rage E não preciso mais ficar Dividindo o dano, né? Ainda bem que tá com... Digidin Digidin vai mirar em alguém Que não atacou ainda E obviamente ele não vai ter a vantagem Porque não tem ninguém perto Ele aqui Um, dois, três, quatro, cinco Eu tenho visão dele Eu tenho visão do 10, Fefa? Deixa eu ver Em vez de entender Qualquer coisa venha pra cá Uh Uh Vem pra cá, vai Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Marró OHi Auditório Digidin vai pra lá E vai tentar usar Como vocês sabem R inert Só que sem vantagem Tá no pack tactics satisfável Não lembro Tá Vou tirar aqui Não, não tá Tá Tá, Digi eu não tava caralho eu não sei o que é o orquestra E aí é que tava a dizer aqui eu achei que era isso o admiro que tem que ter isso aqui ó pera aí E 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 o dano o caramba não é esses bichos dão muito dano né o bicho tão pequenininho isso aí e outro gait ele vai vir para cá e aí do staff atacando com vantagem o estirinho de 9 E aí a música da hora E aí Gente, eu preciso Jantar, eu confio Que você vai tomar as melhores decisões Com o Bartuque, eu já volto Ele não morreu já Esquece Eu ia falar, dá o veneno também Ele não morreu não Como não, tá? Ancanchos Não, mano, apareceu aqui, né? Ancanchos, caralho Mano, apareceu no chat, né? Apareceu Ancanchos, 3-3-9 Ah, tá, apareceu ali O que mais? Bom, depois disso, só vou passar o turno Ele tentou atacar o true guide Já atacou o true guide Eu uso Você vai falar Usa minha reação Pra ele tomar metade do dano Mas ele já tomou metade do dano Não tomou, velho Eu quero metade da metade Eu quero um de dano Ao invés de 3 Eu tô ferrado aqui atrás, né? Você pode passar Dá pra passar aqui Passa pelo bar? Ah, você não chega Mas você não chega mesmo Você não chega, é Você tem que jogar Tem que tirar Tirar com a sua besta O crossbow, né? Tirar com a sua besta Ou jogar uma java Se você tiver Pode crossbow, então Os dois pra frente Vou atacar o... Dois Siga o Fevo O quê? Tá o dois? Sim O dois tá grudado... Não, o dois não morreu Os dois, ele acabou de atacar o... Ele acabou de atacar Não, espera Ele acabou de chegar pra atacar Ele tá com o true guide Vai atacar o 26 ou o 22 Ah, é O dois acabou de atacar o true guide Tá certo Ele tá grudado no true guide Só não tira um Minha não é o 26 ou o 22 Que tão... Tá, então é o 26 É... Dá mais dois, 26? Ah, mais dois, sim É que não Não dá Porque você tá de rente É só com o mili Tem que tá colado, né? É, só mili É, só pra gol pro mili Beleza Caralho Errou E eu não faço mais porra nenhuma, né? Não, faço tudo Tem mais um quadrado pra andar É, eu vou ficar aqui mesmo E pra porra nenhuma Uau Caraca É, eu vou ficar com a espada E aí Não, não vou, tá? Mas também não vou andar Só pra trás Ataca o 12 ou 26 ou 4 ou 2 Vou atacar o 26 Primeiro vou vir aqui pra trás Ah, eu vou ficar com o chute mal Que ele não vence Tomou ele de... Tomou ele de... Tomou a bandeira Tomou o ataque Tomou o ataque Tomou essa risadinha Caraca Dá um Você deu um Já coloca a desvantagem nele É Poxa, isso é meio a desvantagem? Vou colocar aqui Você atacou qual? O 26 O 26 Ah, não Aqui O que foi? 26 Ele não tava grudado Já foi Beleza Tá bom Ele tinha errado o golpe E talvez É o próximo de novo User em seu canal Timed out Ó, que essa aqui é a 12, né? O Will chutou um modem Ah, eu tinha que ter colocado esse efeito Que ele fica sugando, cara? É Sabia que era tão bem feito assim, não Subestimei a parada Olha o dano E aí, feito mesmo Bom Ganharam um turno aí, time Ah, não Era o turno dele É Só que Tira um do 12 Que tava nele Doze? Ele tá Ele tá Você colocou duas vezes o efeito do No Fajar Ele tomou dois Ele tomou um só Outro eu tirei antes de colocar Pode olhar lá Tem um só Boa Tá longe Tá longe? A gente tomou dois e quatro Ô, Fê O Bajar Então, turno Como que eu faço pra usar a garra? Deixa ele me Você faz os ataques Você tem aí nas suas actions É Você se sente Machucado Na suas No seu barbarian aí Você não tem um barbarian Form of the beast? Tenho Tô aqui com ele É só girar o cê Clica na lupinha Não Aí você tem Um D8 mais 5 piercing Que é a mordida E te dá o heal de dois Ou Um D6 e slush E você ataca duas vezes Ou O efeito da cauda De te dar mais dois De 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 acerto Ah tá Então jogar Por batalha Você pode usar um desses só Entendeu? Então pode usar um Depois Toda vez que você entra em fúria Você escolhe um desses É esse que você vai usar a batalha inteira Entendeu? Tá bom Então Vou usar então Dois ataques Aí é só pegar e jogar no Bicho né Ó Primeiro você vai pegar aquele ATK lá em cima E rolar pro bicho Pra ver se você acerta Qual? Ah ATK Isso Tem uma espadinha Aí tá vendo Mili mais 7 Arrasta pra cima do bicho Que você quer atacar Eu jurava que era Cara Eu falei caralho Eu falei caralho Eu danço um break ali O dado É Aí agora você tá vendo ali Tem mais um golpe Tem mais um golpe Tem mais um golpe Coloca o ataque O melee mais 7 Depois um D6 slash É Peraí Ele não tá colocando modificador Não É porque tem que clicar na lupa Na lupa do dano Uma vez É Base né Que strength na verdade Porque ela deu um golpe Emili Sim Você não matou a outra? Não Ele deu um de dano Mas faltou o adicional Era um mais 5 Não Ela morreu também Você atacou? De 2 Sou eu? Ainda não Bom Vocês veem o Com as garras Ele mata Dois dos bichos Que estavam grudados nele Eu tenho um Grudado nele É tudo estranho Estranho Bartuque Faz a boa aí Cobra 2 Esse aí o Dalby Fez o favor de dar 1 de dano Porra Tá Tá ajeitadinho pra você Só Só levar Foi quase Que rolou Ah Beleza Muito bom time Muito bom Mantu Bom dano Viu Bartuque ele chega assim E ele dá uma cutucada Pra ver se o bicho tá vivo Assim o bicho morre Na hora que ele cutuca Falei que tava ajeitado Acerta o segundo Agora Chegou a rainha Qual Que foi O turno De qual deles Aqui que é o próximo Qual que já foi Algum desses daqui já foi Acho que o 4 Não foi ainda O 4 já foi O 4 não O 12 tá grudado No fajar O 4 errou Tá Errou Tem vantagem com esse? Vantage Não Lembra que eu tava colocando errado Eu tava colocando qualquer um E era só na batalha E não no turno Não Não lembro Eu não entendi De direito como funciona É Não Vantagem não tem Tá Vantagem só se você Fivesse escondido É É que eu tava te dando Um negócio que era Se a pessoa não 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 Se ela atacava Depois de você Se ganhar Eu tava te dando vantagem Mas não é Era só se ela não Atacou no combate Todos os bichos já atacaram Então Ah tá Peraí 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 Quase que eu usei o agulho Sem Ah mas não tem Snake Attack Porque eu não tenho vantagem Também Não tem porque tem alguém Perto Tem alguém perto Ah Mas pela vantagem É porque tem alguém perto Ah tá É muito confuso É muito confuso Nessa E se você fosse Nossa Olha que Tirou dois Um Ainda bem que tá acabando A sessão né Se vocês tivessem Mais meia hora de sessão Vocês morriam Com esses um aí Se tivesse o Se você tivesse com a build Do cara que Puta Do Rogue que usa florete E é o duelista Você não precisa de ninguém perto O DIGGIN OBVIAMENTE OBVIAMENTE Cadê aqui O TACTETICS Gostei que o Warvarax Não fez nada Nessa luta né Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ele atirou Ele atirou E uma flecha E o DIGGIN DIGGIN Pra frente Usar o Samurai X Dos caras aqui Mano Sai de ser pra frente E O dano de Samurai Tá bom né É Deixa eu salvar aqui E é isso Sound muted Sound resumed Só Uma coisa Só salvar Podem dormir É isso Vocês estão na supostamente Última dungeon do jogo A não ser que apareça um dragão Afinal o nome da campanha É a mina perdida de Fandelver E vocês estão na mina perdida de Fandelver É Não esquece que a gente tá numa dungeon E a gente já enfrentou um dragão Obviamente E tá tudo virando Todos os ciclos estão se completando Vocês estão jogando dungeons e dragons Vocês já estão na dungeon Falta só achar o dragon É 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